E aí galera, beleza? Eu sou o Doutor Games e estamos aqui em mais uma live. Só lembrando, você que ainda não é inscrito no canal já sabe, né? Se inscreve, curta, compartilha, dá aquele joinha. O famoso tapa no dedão. E deixe aí na descrição os jogos que você quer que eu jogue, porque o seu feedback é muito. Mas muito importante. Ele entrou, não disse? Olá, Vitor. Foi, eu resolvi já o problema lá. Não sei qual o problema. O negócio foi bronca lá, viu? E é isso aí galera, graças a... Primeiramente a Deus, né, que deu entendimento a todo mundo. Segundamente a mim, né, que teve a... A calma De tentar resolver os problemas. Vitor, eu tô com comida, Vitor. Tô com comida, Vitor. Me ajuda. Voltei. Já tá na partida, já? O cogumelo não come não, né, cogumelo? Não, com cogumelo você faz sopa de cogumelo. Tem umas florzinhas aqui. Não. Vai conseguir matar uma ovelha. Pelo menos já dei uma carninha. E vou matar a vacosa ali, ó. Vacosa. Pronto. Vacosa? Agora eu já tenho comida. Que viaja é essa, véi? Agora eu já tenho comida. Vitor. Estou com fome, doutor. Estou com fome. Estou com fome. Para carvão. Carne e coroa. Demorou pra caramba. É, eu trabalhar tava complicado, né? Foi algo muito complicado pra se resolver. Ai, malditas coxinhas do capeta. Capeta não, caperoto. Fez mal. Ai, me lascaram. Mas me lascaram e eu fiquei tão feliz. Isso aqui eu vou tirar. Porque aqui eu vou... Não, idiota. Aqui eu vou fazer uma varanda. Doutor, que casa tá ficando linda, doutor? Sua casa. É, isso aqui é a doutor house, gente. Vamos fazer uma casinha aí, diferenciada. Dessa vez, né, galera? Vamos tentar não morrer tanto, né? Pelo menos, por enquanto, não tem lava. Já dá pra eu ficar vivo, né? Por favor, Vitor. Sem comentários. Não tô comentando, eu tô rindo. Mas é bem parecido. Não é não. Menino mau. Ó, doutor, agora dá uma olhadinha no Fortnite depois. Que de umas 18 horas não foi pra 12, quando a live acabou. Depois dá uma olhadinha nisso. Deixa eu ver aqui. O cara mandou pra mim uma mensagem aqui em inglês. Deixa eu traduzir, né? Até nos esteitos. Eu tô arrumando agora escrito. Obrigado por mostrar esses vídeos incríveis. Aí, o que é que eu vou responder aqui? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Por você. Eu agradeço. Thank you for liking the channel's video! Hi! Doutor tá no inglês, meu deus! Quase que eu morro pra lava. Gostei. Gostou do que? Não dá resposta aqui. Quase que eu morro pra lava. Gostei. Gostei aqui. Não é de você ter muito pra lava. Não quero que você morra pra lava, não. Que bom. Por que essas árvores não querem crescer, rapaz? Deixa as bichinhas em paz. Se ela quer crescer, deixa elas. Vamos levar a tapa na orelha. Isso é agressão a árvore. Quer dizer que agora você tá protegendo o arvorecídio. Tô. Agora eu lasco. Na verdade eu estou contra o arvorecídio. Porque eu tô contra o genocídio das árvores. Não, aqui tem que ficar assim mesmo, aberto. Porque aqui é onde vai crescer as árvores. Aí agora eu vou fazer o que aqui? Eu tenho que cavar aqui, ó. Eu tenho que cavar aqui, ó. Isto. O meu muro é aqui. Então aqui, ó. Aqui é a laje. Aí o pá. Tá. 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 É. Eu acho que é aqui mesmo. Mas... Não folgado. Depois a gente demorcha. Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Mamá. Calma, eu ouvi falar nessa jojo tolinho. Será que ela ainda canta? Eu sei lá. Tá, obrigado por responder. Não gosto de pang da essas frias, né? Também não, né? Mas aí. Fazendo o que, né? O povo tá ouvindo? Desi vez em quando. Ai. Vamos fazer esse murinho também. Quebra. Fica tudo igualzinho. Fica tudo igualzinho. Fica tudo igualzinho. Vai tipo um castelo aqui. Quer ver? Tá bom. Fica boa agora. Fica toda sua casa. Fica toda a chapa. ai viado é viado mesmo viado bateu em mim viado o viado o viadão viado camada 10 não foi viado onde eu estava foi? foi camada 10 ou 16? camada 10 não não vindo desculpa em desculpa vindo vindo desculpa vindo 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 Ah, maldito cascalho. Tá sem tocha, hein? Quer carvão? Não, eu tenho carvão. É que assim, eu só não gosto de perder muita tocha, entendeu? Perder tocha toda, não sei porquê, mas eu me incomodo com essas coisas. Ah, ah, não to nem arreparei lá. Carvão tem um de bolo. Tô logo fazendo minha casinha, tá muito bonita. Parecendo um cachelo de guerisco. A minha tá bem feia. Graves. Poxa, com o que? Ah, eu queria sementes pra plantar, velho. Aquele é cimento? Sementes, sementes de gerações, de pão, de frigo, para plantar. Que bom. Parece que você não vai me dar, né? Que você... Eu não tenho nem pra mim. Pelo menos um cimento você tem pra doar. Uma só tem. Pior que eu não tenho. Até agora eu não quebrei mato. Tem. Eu sei que você tem. Doutor, acho que eu sempre tenho todo. Nem sempre. Eu quero! É o que? Não, eu não perguntei na rua. Aqui é Danone, não sei o que falou, não. Agora eu gritei, eu quero, né? Não é que me dei, né? Carudo. Ai, obrigado. Eu quero pão, né? Oi? Quero pão. No jogo ou na vida real? Nos dois. Eu sabia que você ia dizer isso. Não. Moral, velho. Rolando cimento aí, doido. Nessa hora. Eu ia estar roubando e tanto eu estou pedindo. Debaixo da terra. Debaixo da terra não tem cimento não, né? Não. Caraca, velho. Na verdade até tem. Só que achar a semente de baixo da terra é mais raro do que achar diamante. Então não tem. Eu vou subir aqui, ó. Eu vou subir aqui, ó. Eu vou subir aqui, ó. Ai mic�. Meu Deus do céu. Está vindo um capetinha aqui. Ai 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 ai. Mateu capetinha. Ele tem pão? Oi? Ele tinha pão? Não Que droga Se eu te contar ontem, tu não acredita O que? Aquele probleminha que eu fui resolver Tive que sair da live O que é que tem? Tá vindo de novo Sério? Ai meu Deus Vai ter que encerrar a live de novo Não sei, eu acho que não, né? Ai minha barriguinha Dessa vez deixa o jogo aberto, pelo amor de Deus Eu vou morrer, pelo amor de Deus Guarda seus itens no baú Aí eu posso morrer, né? Pode Tá certo Nem me der esse pão Nem pão eu tenho Deixa amanhecer, eu dei tudo Nem que eu faça uma padarema Eu vou atrás de pão Vou botar amanhecer no dia já Agora eu vou atrás de semente Ai que susto o zumbi do inferno Cadeira Susto que esse zumbi me deu A miserável Eu queria saber porque essa avó não tá crescendo bicho Também queria Eu acho que ela sei Eu acho que vou ter que tirar ela Vou arar E vou botar ela Não precisa Só tenho isso a dizer Não precisa mesmo O cachorro ali ó Sai Venha não Vai morrer Cachorro Se eu der uma carne para ele Ele vai gostar de mim? Ou tem que dar o osso para ele ficar melhor? Não, tem que dar o osso para ele Para domar ele Venha não Você vai morrer Eu sei Peste Eita Eu acho que vai ser onde eu vou achar semente No alto da montanha É Mas não Já sei o jeito mais rápido de chegar no alto da montanha É mais arriscado né Mas O doutor Você vai dizer que eu já estou com um diamantezinho até que bom Você acreditaria? Não acreditaria se você dissesse que tem Vão para me dar Quanto que eu me lascava Que bosta de montanha é essa minha? Só tem árvore Não tem mato não Não Tem certeza Vito que esses matinhos Estão em semente Vem Quebrei Ah matei tanto mato aqui já e não vem nada É uma semifizinha verde A gente sabe qual é não é? Sei Tu ta me enganando bicho Aham Ai Isso doeu Tô te enganado A gente sabe vou Os E Que 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 Um Que Um Um Que Um Eita, ali do outro lado tem uma tuia de mato, eu vou lá. Aqui ó, mata-vontá-fole. Eu ainda acho que não é isso aqui não né, mas... O Bronco é um andar esquecendo da minha casa né. Tá bom. Tchau. Tchau. Me desculpe, eu achei um dente de leão. Achei! Oba, seis sementes eu peguei. Tá vendo? Com seis eu faço o que eu quiser. Inclusive um carro. Oba, chuva. Agora diga que não der. Vai barriguinha, faz comigo não barriguinha, tá no meio da live. Meu Deus, se acalma aí. Termina a live, a gente fala o que você quiser. Vou ter que subir aqui, nessa montanha pagando a minha casa que eu não sei onde é. E ali? Tô vendo. É isso? Tá chovendo aí também? Tá. Martuning, salve, salve meu jovem. Deixa eu ver como é que tá o... Beleza, agora tá ótimo. Os comentários tão aparecendo na tela, tá tudo uma maravilha. Fortnite, falta quatro horas, Vitor ainda. Que live? Da live que você saiu pra trabalhar? Rapaz, me desculpe. Me desculpe essas aves, mas vou plantar mais aves aqui não. Não. Certo, tudo bem, bom. É só para dar dinheiro. Vamos lá? Não, dê um, tá bom. É, tá bom. É ela. É, tá bom? É, tá bom, tá bom! É, tá bom. É, tá bom? É. É, tá bom. Crescer, crescer. Crescer, crescer, boa sorte. Agora vamos fazer aqui um arado de preta. Queixada. Deixa aí. Daqui a pouco... Crescer. Devagar, que o santo é de barro. Devagar, que ele pode cair. Grazi bela. Salve, salve. Eu vou logo botar a porta ali na frente. Galera, eu sei que quem acompanha o canal está vendo um pouco diferente. Mas é porque, infelizmente, o meu videogame houve um probleminha. E eu perdi. Inclusive, tive que reiniciar ele, formatei. Foi o maior perreio de vida. O doutor, já tem cama, já? Não. Ainda não. Sério que ainda não? Sério? Tinha que ser, né, doutor? Ele não foi atrás de lã, não. Lá atrás de lã, homem. Por enquanto, não. Não, estou jogando com o Vitor Santos. Meu quase filho. Esse gosta de mim, né? Ele gosta mais de mim do que de eu mesmo. Aqui, casa toda. Essa casa já está ótima. Só que tem outro que gosta de você, que não fica muito para trás, não. E sabe quem é que eu estou falando? Sei, Michael. Eu pensei que odeio exatamente. Não, Michael. Você odeia, não odeia seus negócios. Você gosta dele. Agora, porque teve aquele incidente chato, né? Mas, você não odeia. Você sabe que Unter alltid, se é muito obrigado. Não, olha. É muito bom. já tem uma cama de casal já que bom e eu dormi no chão eu acho que eu vou começar a fazer o buraco de toupeira vá com deus 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 Pode sim, vamos simbora, agora é pé as quadras, se tiver vamos simbora, entra ai, não adianta nem mandar não mexer no baú, não é porque ninguém tem baú ainda nem nada, vamos ver se tu jogou. Eu tenho um monte de baú, eu já tenho um monte de baú já com diamante, sabe? Parabéns. Só que não com tanto, só abrir um pouquinho, só seis. Agora é hora de cavar. Beleza, tomara que você esteja entrando no jogo, né? Esse negócio de tu entrando, não há ideia, viu? Já fica cirmado já. Vamos ver pra lá. Eita, acabou do Vitor. Já era. Eita, droga. Esqueci de configurar meu controle pra clarear pouco a luz. Engaixa mais a bateria, é? Muito mais. Só que eu prefiro assim. É. 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 O que é que aconteceu? Ah, tá estranho. Vai pra fora! Vai pra fora! Vai pra fora! Vem! 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 Já acho que não estamos comprando! Doutor, e se eu disser que eu tô com meio coração? O que foi, doutor? Não, 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 não. Força do hábito. Cuidado pra não se morrer, viu? Olha o seguinte, achou eu morrer por queda. Ai, morreu. Morreu. Morreu em mim. Ai, ai, ai. 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 Pode ser que um homem bomba, ah, levou a metade da minha plantação, filho de uma égua. Vai entrar. Carlinho! Carlinho! Ai, doido. Vamos apagar. Me suicidei. Carlinho! Não, é Miguel, cara. Carlinho! 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 Não, é Miguel, cara. Carlinho! 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 Ahn? Que? Carlinho! O medo da moleste! Ele não tá apa-da, porque eu não pensei, tá? Vitor, tem um Endman lá dentro da minha casa, não vou atacar ele não. E aí, Vitor? Vai, joga mais. Ele fala? É. Isso é um grande fogo. Você vai voltar aqui? Vai, Vitor? Vai, Vitor, não vai. Vai, Vitor. Esse vai ganhar um peso. TNT VLOG, salve salve! TNT, save! TNT VLOG,not a power! Aqui, aqui, e isso... Não, sim, não vai ter. Ai! Ô, Glória, tá amanhecendo. Não, 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 não. Não, não, não. Não! Vila, velho. Prontei agora com cima da minha casa. Aqui embaixo. É um arqueiro, velho. É o quê? Lá no outro mundo. Não! Eu não tenho mais que ter arqueiro. Arqueiro não. Arqueiro é fraco. Lá no outro mundo, eu tô nesse mundo. Puxa, tio. Eu começo a andar do nada, eu acho esse cara daqui. Vamos lá. E aí? E aí, tio? Tudo bom? Tudo bom? Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ô, Victor, quando... Amanhece a caveira, a caveira, o arqueiro morre não, né? Morre. Não tá amanhecendo, eu vou esperar. Amanheceu já. Ele ainda tá aqui, atirando em mim. Peraí que tá chovendo. Se você tiver cama, doutor, e a gente dormir, se a chuva pararia. Ah, sim, né, sim, mas eu não tenho. Ele lá tá dentro. Por isso que eu conheci. O que você vai ficar aqui? Não. Não, não. 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 Ah! Esses matinhos daqui. São muito inteligentes, velho. Ah, tá na... Live viu o que eu fiz aí, ó. Paranauê aí, ó. Ah, ah. Hashtag doutor ninja. Oxi, uma alã branca aqui do nada Ai meu Deus, ai meu Deus Ferrou o vídeo Emocionante Tem dois Wademan aqui Wademan Não olha pra mim Wademan Não olha pra mim Wademan Não bate em mim Wademan, por favor, por favor Calma Sou de família, não tô olhando pra você, tô olhando pro chão Calma Pode olhar pra ele, doutor Ele ou não Pode olhar pra ele, de preferência, bem nos olhos dele A chuva parou, que felicidade Agora doutor, vai procurar lã Eu agora tô num buraco Não sabia que ele ia sair agora a chuva Tô num buraco A chuva acabou de parar Boa sorte pra ela Sai do buraco, vai procurar de lã Eu devo passar a noite acordado Bom, aqui não é em craft, né? Minha mãe deixa eu passar a noite acordada A minha não Ai que droga, meu mapa é vazio É Pra deixar, pra aparecer Você tem que olhar pra baixo E apertar de dois Não, ele não tem nada escrito, não Então, pega ele Olha pra baixo E aperte L2 Que vai abrir o mapa Ah, eu tava apertando o R Ai, que menino bobo Que viagem é essa, véi? Nossa, doutor Assim você me ignorou Como assim eu me ignorei? Olá, todo mundo da live Tudo bonzinho Não me ignorei não Agora assim Ou joga ou lê os comentários Né, Zé Pegano? Tem que ficar com calma, né? Eu só sou um Ô, Vitor Só pra lembrar Que eu sou meio burro É O Y é a camada, né? Y é uma camada, sim Eu não sei o que era Eu já sei, rapaz Não precisa mais de ajuda, não Eu sou o cara Tô brincando Sei Sei que você tá brincando, doutor Caraca, tá tão bonitinho O outro mundo da gente, véi É Parece o mundo das toupeiras Aí veio uma carniça e excluiu Quem será que foi essa carniça? Deu bronca aqui em tudo Tava lento O meu videogame tava muito lento Eu sei, doutor Tô brincando, tá? Só pra informar Não, eu sou a carniça mesmo Só pra informar Também sou É Às vezes É só quando tá acordado Jogando comigo Mas O que é 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 O que é isso? Caraca, ainda estou na 52, bicho 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 Voltei Ô Março Oi Só pra ir na... não acabar indo aqui comigo Como é que tá? Oi Onde você vai? Abre o teu mapa e vem aqui Na minha casa Ela tá dentro da minha casa Toma cuidado que é aquela caverna perigosa lá com trilho Que tem área venenosa Ai, ai, atiraram em mim Ai, socorro Atiraram em tu Ah, tô vendo a trilha Isso aí que eu tenho que te ajudar Eu tô vendo a água Levou uma flechada no peito aqui Nossa, na cabeça, velho É flecha, meu Deus Matei o arqueiro que atirou em você Matar essa ovelha aqui, rapaz Vem cá É, mata ovelha pra você pegar a lã E fazer a sua cama Não tem nem em casa 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 Pode descer, pode descer Pode descer, pode descer Peraí que eu preciso de comida pra curar minha vida Tem fornalha pra esquentar? Tenho Faço um fornalha aqui pra você agora Pra mim ninguém faz, né? Tô com uma carninha aqui Valeu você Ninguém faz, né? É quente É assim mesmo pra aprender Você nunca pede fornalha, doutor Você sabe fazer Quer dizer, você tem pedra pra fazer sempre Com essa sua mineração que você tem É quente Beleza Tamo junto Então já que eu sei fazer pão Então já que você foi fornalha Me dá um pão Olha, é pão não Se eu tivesse pão eu dava E doido, é ruim de noite Vem aqui que eu lhe dou semente Fazer cava um vegetal Doido Eu só tenho três sementes Eu dou pra você aqui Se você vier aqui Tá lá na casa de chapeleta É Eu chego aí Eu vou me pedir não Me perigem aqui Tá aqui Sabe de uma coisa? A melhor coisa que eu faço é Ó, tem pedra? Eu tenho Não, tô falando com o martô Oi Tem pedra? Não Aí depois eu vou pegar Ó Tem madeira? É Madeira também tá de manhã Toma pedra e faz aí Os teus itens necessários Tá de manhã ainda ou tá de noite? Tá de noite Tô louco, mano Ah, então eu vou ter que descer de novo pra caverna Será que o malassombo foi embora, gente? Foi Ó, Vitor Como é que a gente sabe quando o negócio já tá pronto pra colher o trigo? Quando o trigo se levanta e fica amarelo Quando o trigo tá bem alto fica amarelo O bem alto é do meu tamanho ou na metade? Do meu tamanho Na metade Na metade Ah, então já tá pronto pra colher Não tá não Ele tem que ficar na cor amarela, doutor Bem amarelo mesmo Tá amarelo com o verde Ah Cresceu Ô, Vitor Abre-se Eu corto ela todinha e deixo só um pedacinho do tronco embaixo Ela cresce de novo, né? Não Não? Precisa da muda da árvore Beleza Uma pedra todinha Não Não Eu cortei Eu cortei Eu quero falar Ai não Ai dentro Aqui dentro É irmão teu ou teu filho, hein, Arthur? Oi? É irmão e filho 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 de 14 Ah, tem 14? Ah, acho que tem voz já de acabar a vez, né? Beatriz É triste Não divide Dudu, tem mais que o dobro da sua idade que ta falando disso Ca, já fechou os equipamenta de pedra tudo? Oi? Sim. É um poico. Sim. Ah, rotulou. Ah, rotulou a mizinha. É um poico. Mas é mesmo. Entra logo, velho. Você não vai pegar a danga, não, velho. Tá. Tá. Entra logo, rapaz. Entra logo, rapaz. Não vai pegar a danga. 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 Aí, eu tô pegando. Cadê tu? Quem entrou? Tu irmão, é? Segue o túnel reto. Sai, sai. Sai, sai. É, né? Já começou bem. Eu tô preso aqui. Eu falei... Bota teu irmão na pare, Arthur. Bota ele na pare, teu irmão. Bota ele na pare, teu irmão. Não tem na pare, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Você vai morrer de queda, imbecil. Por isso que eu gosto de irmão. É um tratamento lindo. Pera aí, meu filho. Tem um carinho. É. Ih, não dá não. Pera aí, pera aí. Caramba. Kong Bra... Não, não dá não. Mas, ing streaming. Oh yeah, oh yeah. Tem que ver embaixo. Eu não sei o que eles estão falando, né? Tem que ver embaixo. Tem que ver embaixo. Tem que ver embaixo. Pera aí. Vamos ver se chega, como sai. Chegou. Conecta o fone. Daí, dá o fone. Vai eu falar. Vamos ver se dá, né? Se dá pra falar no mesmo que eles estejam. So-Col. So-Col, So-Col, não. Não tem esse jogo So-Col, não. Eu tenho a Chiveira 13, eu tenho o Fortnite. Traduz isso aqui pra mim, Vitor. Ela falou So-Col. Que danada é So-Col. Fala alguma coisa. Aí. Olá, Miguel. É só a letra que ele diz. É... W-O-A-H... Não, deixa eu falar. Coisa aqui só. Dovinte e três. Tá meio ruim o áudio dele. Acho que meu fone tá quebrado. E é o único fone que sobrou pra usar. Eu não tô entendendo o que tu falou não, mas beleza. Tá, tá, tá. O fone que ele tá usando é que tá meio estiando. Ah, entendi. O fone tá cheio. É por causa... É por causa... É por causa que o... Meu microfone, ele meio que tá quebrado a parte do microfone. Aí ele não... Não vai dar problema direito. Ah, eu caí aqui. Tô chegando... Tô se direto comigo. Tô se direto comigo. Tô se direto comigo. Oi, Miguel! Eu quero que você estar lá aqui, pode. Miguel! Eu quero que você estar lá aqui, pode? Pode. Ô Miguel! Fala comigo, Miguel! Não tô com você, basicamente eu. Tô te tirando não, quero falar com o teu, Miguel. Agora eu preciso de comida, pra retirar a minha vida toda. Ô Gato, o que ele disse? Eu preciso de comida, pra recuperar a sua vida, pra recuperar a vida dele toda. Nossa, eu não entendi, não é você. Eu tenho comigo. E agora como que volta aqui, Miguel? Eu também não sei como é que volta mais não. Já me perdi já. Nós tá preso aqui. Nós tá preso aqui agora. Olha, tá aqui. Já acharam o diamante, ó. Nossa, eu tenho um contador aqui. Não tem herói. Ah não, é do arco. Que nego, eu tô vindo a herói aqui. Oba, tá amanhecendo. Eu vou pegar a lã pra fazer... Ah, tem um contador aqui. Tem um contador aqui. Tem um contador aqui, nego. Itachi-kun. Perdi alguma coisa. Perdeu muita coisa desse Itachi. O problema foi que... Deu o jegueireiro no meu videogame. Tive que tirar o HD. Tive que formatar. E perdi tudo. Tudo que eu tinha, perdi no videogame. Assim, os jogos não, né? Porque os jogos ficam na conta. Mais save. Perdi tudo. Inclusive, o danado aí do... Do Minecraft, a gente tá começando tudo de novo. Ai meu Deus, tomou de aranha ali em cima, velho. Só tem aqui mais ou menos o quê? Tem essa live que é uma hora. E teve uma outra que a gente fez, né? Também foi de uma hora. Então, basicamente... A gente tem duas horas de jogo só. E doido. Sai fora, velho. Eu tô comi... Olha aqui pra cima, mano. Sonhar ela, ela... Que doido. Eu não quebrei esse bloco. Eu não quebrei essa merda de bloco de carval, não, doido. Vai matar mais tudo, mano. Vocês querem ajuda pro Renegatar vocês? Socorro. Claro que ele já matou. E doido. Tá do outro lado, velho. Ih, nego. Caiu? Já quebrei já o negócio que gerava essa aranha venenosa. Peraí que eu vou cobrar esse... Eu tenho que subir. Ai... Que barulho, bela da mesa. Será? Tá tudo e até morar, miguel, que eu tô tão longe no mundo, que ele nem imagina. Eu tenho que quebrar com a espada até... Sai do meio! Ai, que devone. Que suco. Sai dentro. Ai, eu vou morrer. Eu acho que se você quebrar com a teia com a anha, quando você vai quebrar com a espada vai mais rápido. Eu tô ligado nisso. Quer comida? Calma, doido. Calma, doido. Eu quero comida pra geladeira, homem. Por acaso eu tenho. Ai, que madeira é que eu vou cobrar. Ai, eu não subo lá não. Tá tudo escuro. Tá no Minecraft, dá medo doido. Ai. Eu tô ligado. Eu tô ligado. I doido. A gente vai encontrar um baú cheio de diamante aí. Eita, doido, aranha. Que boa sorte pra ela. Essa é maçã, eu passei dois mil. Não. Não. Desce aqui, Miguel. São os caras, velho. Ação não. Miguel, vê lá fora. Quando sai do dia. Tá do dia. Vai, pega a madeira aí. Aí você mata uma vaca e come, velho. Fica até você chegar aqui embaixo, a gente tá doido. Demora. Ai, não faz isso não. Eu caí. Nem sabe onde é que tem ovelha por aqui. Ó um ali. Ovelha. Eita, Vito. Oi. Achei uma mina. Uma mina de areia. Mina de areia, velho. Caraca, eu tenho muita areia, velho. Eu vou fazer tanta coisa de brido. Não, em dezembro é um milhão. Eita. Eita, tá vindo, mano. Se quiser vir, Vito, eu tenho de quilo, viu? Pô, cadê o seler? Vitor? Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu tô morrendo aqui embaixo. Eu tô morrendo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ele vai morrer. Ai, ai, ai. Ele vai morrer. Ai, ai, ai. Morre não, Vitor. Morre não. Eu tô morrendo. Cuidado aí, mano. Não tá certo ainda. Vai aí, eu preciso que você anda. Ih, doido. Ih, eu vou fazer arco, mano. Rapaz. Vá com Deus. Ih, só que eu não vou ter a flecha. Oh, quer uma dica? O que? Ô, Martô. Quer uma dica? Quero. Não passe por aqui, ó. Aonde? Onde eu tapei aqui, ó. Tá, por quê? Não passe. Por quê? Por quê? Agora você vai ter uma surpresa. Cheio de aranha, só digo isso. Ah, tá. Sai fora, mano. Não vai comer, não. Vão medir. É que eu não senti aquilo que tá vendo. Que? É que eu não senti aquilo que tá vendo. Ele tá fazendo tarolari. Ih, Deus. Quanto carvão. Eu tô com um pé de fora. Cari de carvão. Nossa, eu não tenho um homem vermelho aí. Você procurou comida pra você separar a tua vida? Vai procurar animal. Que mal. Ai. Ih, mano. Oi, Deus. Esse é o cara que tem vermelho aqui, né? Fecha. Já peguei muita areia. Corre, gente. Tô feliz. Que nem esse balde? Tem nada nesse balde. Agora vamos atrás de... Lã. Mano, vamos tentar encontrar o caminho de volta. Não, mano. Que doido. Oi? Oi, doido. Tô entrando na frente aqui. Oi, tem um zumbi aqui por aqui. Que droga, ai! Ó, tem zumbi aqui onde eu tô. Ai, tem dois. Tem uma panaca dessas. Toda isso é... Tô com medo, Miguel. Já que você tá aqui. Quase isso aqui. Que? Procura meu nome. Tá por aí, ó. Vai quebrando suas pedras até chegar na gente. Eu tô vendo o menino lá. Cuidado. É, ele tá com o nome aí, é. Então. Cuidado aí, Miguel. Falei pra você tomar uma coisa, né? Ih, doido, que barulho foi esse? Vai dentro. Diga. Eu tô vendo essa. Então jazzen no Minecraft. Só de aqui. Só de aqui. Ó as ideia. Só de aqui, Mildu. Vamo. Pega as pedras aí, só bem assim. Isso. É isso, pô. Toa com ela aqui, Miguel. Toa aqui, Miguel. Toa comendo aqui, mano. Pega. Olha! Mimosa! Luqui! Você achou mal? Agora você precisa de mais pau. Ô Vitor! Eu não sabia que nesse jogo tinha neve. Que bom! Já tinha visto neve? Já. Tem até como fazer golem de neve. Dá mesmo. O golem de neve é fraquinho. O fortão mesmo é o golem de ferro. Ainda não achei. Só tem duas lãs. Eu tenho a terceira, eu acho. Se tu quiser trazer pra cá, beleza. Não, deixa, quer mais não. Quero. O que achou? Tô aqui minerando porque o cara não tem nem minha casa pronta ainda. Opa! Opa! Ae! Três! Não, deixa eu sozinho aqui não, velho. Fazer a mineração do rato aqui. Bom, já tô com trelando. Agora é só achar minha casa. Opa! Quase que eu quebro a caixa aqui. Ô, tá com o mapa aí, ô, Marto? Marto, é? É animal, né? Tá com o mapa aí? Eu não, eu não faço o mapa não, velho. Eu tenho. Vem aqui, Miguelito. Eu tinha que ter um mapa de... Por que foi isso? Ô, dropa... Não, não é pá não, é mapa. Mapa. Tem não, mapa não. Miga, abre, aperta o triângulo. Tá movido lá embaixo. Ele morreu, ele deve ter perdido o mapa não. Quando ele morreu lá. Aqui, ó. Pega então. Eu morri. Encontrei aqui mesmo, mas tava perdido. Nossa, era a ing back. Eu não sei que dá nada a ing back. Dropa aí, rapidão o mapa. Vai, Miguel. I'm back. Por que I'm back, Vitor? Eu estou de volta. Eu vou, Vitor. Hum, oh yeah. Peraí. 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 Eu acho que eu vou procurar um caminho pra voltar, véi. Eu vou procurar um caminho pra subir de novo. Toma um mapa aqui de volta, Martão. Oi? Toma um mapa aqui de volta? Cadê tu? Aí, ó. Pronto. Agora eu vou passar um caminho. Valeu aí. Vou passar um caminho de volta para... Minha casa. Aí, eu vi o bolo de creeper. Ele tá aqui comigo. Ele tá, creeper. Ele tá, creeper. Eu tô, creeper. Eu não. Eu já matei o creeper já. Ele não me segue. Eu não. Eu vou é... Ai, meu Deus. Cadê o creeper? Cadê o creeper? Peraí. 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 Agora é doido. Ih, não é que tá aqui mesmo? Caralho, tá doido. Peraí. Peraí. Dá licença. Eh, eu tô a não solar aqui velho. Galera, tá amanecendo. Que bom! Uhhh, mano, mano, mano. Não, 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 não. Ih, ó. Dá licença velho. Peraí. Quinto games. Vai? Mano o grau, tamo junto. Ô, doutor, vou ter que sair aqui. Beleza. Precisa ficar na frente, velho. Caramba, Miguel. Miguel matou o irmão. É não, foi o... Foi o Martu que matou o Miguel. Mesma coisa, um matou o outro. Ei, doutor, vou ter que sair aqui, falou. De boa. Isso, falou. É doido, velho. O cara entrou na frente na hora que eu fui quebrar a pedra aí, velho. Tô ligado. Ai, ai, meu Deus. Ai, ai. Ai, meu Deus. Tem que pegar uma arqueira e tirar de mim, velho. Tem que pegar uma arqueira e tirar de mim, velho. Doido, como que eu saio daqui agora, velho? O cara me meto nessa aqui. Agora eu tô preso, mano. O cara me deixou preso aqui sozinho, velho. Vou cavar no pra... Ih, ouro, meu Deus. Ai, vou morrer, vou morrer, velho. Ai, velho. Sai, doido. Fiquei com medo de coração agora que eu vi, velho. Mano, tem um zumbi aqui, velho. Sai, doido. Sai, doido. Quinacor não. Não é claro queいる? Não, mexa. Não posso ver thrust. Por favor irividad. Oh, o filme... Ta verde e amarelo. Tem outra marrom. Jogar comigo em Seixaveira 3 é fácil né? Apesar que meu videogame aqui deu o jegueirei né? Mas já resolvi já o problema. Tem que ter o PS4. Se tiver o PS4 a gente joga. Agora sem PS4 infelizmente não tem conta. Caso você tenha um computador bom ou um Xbox. A gente pode jogar Fortnite junto. Porque Fortnite é um jogo de múltipla plataforma né? Então se eu estou jogando aqui no PS4. Eu posso jogar com alguém que tenha um PC. Alguém que tenha um Xbox e até mesmo celular. Então quem tem aí o Fortnite dá para jogar todo mundo junto. Lembrando que Fortnite não é um jogo que roda em qualquer celular né? Tem que ser aquele super celular né? Para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia Victor Games. Eu tenho um J7. Ele não roda nem em sonho. No caso o meu amigo que joga com a gente que ele tem um celular ele tem um S8. E mesmo assim ele ainda roda mais ou menos. Então tem que ser o telefone para poder rodar né? Eu tenho uma caminha. Eu tenho uma caminha. Eu tenho uma caminha. A cama tem que ter madeira. Vou pegar a madeira aqui. O que é osso? O porco. Caraca eu tenho uma rota de 10 em 10 minutos né bicho. Lindo. Sai no meio da água aqui velho. Ei Arthur. Teve uma rota de 10 em 10 minutos né? Eu estou dizendo teu irmão a rota de 10 em 10 minutos né? Eu estou dizendo teu irmão a rota de 10 em 10 minutos né? Até agora eu estou. Eu estou. Está mais escuro. Está escuro. Tem um esqueleto aqui. Tem. Onde que eu estou? Onde que eu estou? Onde que eu estou? Onde eu estou? Vamos descer galera. Vamos descer de novo. Quem que eu sou? Eu sou vermelho. Onde que eu estou? Nossa velho, onde eu vim parado aí. Eu estou na casa. Caraca bicho. Fosse muito para longe foi. Eita. Sobe miserável. Como é que tu vai cavar sem picareta? Não, mas tipo, eu tava lá naquela mina, mano, eu tava andando, eu fiquei perdidão, não sabia como voltar. Aí eu fui cavando pra cima até chegar em cima e eu fui parando. Por nada, videogame, por nada, tamo junto, tamo aqui pra isso. Qualquer dúvida é só perguntar que a gente irá na hora. Picareta, picareta, tem que fazer picareta de pedra. Eu tô sem o bastãozinho. Que? Que? Ah, fazer o que? Dois do céu, tô perdido. Minha escuridão total aqui, velho. Tô comendo Minecraft, velho. Eita, meu Deus. Hum, agora tá voltando pra fora. Já. Agora tem lá no tapete. Ah, hum. Igual que eu vou fazer o que deu. Põe os microfones pra cima aí, velho. Os microfones pra cima rapidão que tá aqui, velho. Caraca, teu fone tá estranho, hum. Eu falei, o microfone tá... ... quebradinho, velho. Funciona, mas tá meio do lado. Tá ligado, né? Que microfone de celular também pega, né? É, eu sei, mas também não tem microfone. ... quebradinho. Que paixinho. Meu Deus. Acho que eu tô chegando, não tô... Mas eu tô com a fome. Ih, doido. Eles já tão na cama, dormindo aí, velho. Não, eu só deitei só pra marcar... ... caso eu morra, não dê pra eu voltar pra cama. Eu só tô fazendo uns parkour aqui em cima da árvore, cara. Pera aí, cara. E você cai e morre. É, se eu morro eu te mato. Tô falando essas coisas aí, velho. Um pouquinho. Ah. Ai, mano. Parece... Opa, tô chegando onde eu quero, hum. Ah. Camada 16. Ah, não. Vou dar uma tocha aqui, se eu ver onde eu tô. Já tô na 37, já. Putz, tem que pra lá, hein. Ah, não. Jesus. Eu tomei. Opa! Ferro! Ai, que droga. Ai, eu não gosto de achar essas cavernas abertas, velho. Opa! Caraca, brother. Ai, eu não posso morrer. Miguel, para com isso, velho. Eu não tô enxergando mais nada com essa escrita, velho. Não mandei que tá botando aí, mano. Tá. Peraí, mano. Peraí, mano. Caraca. O morro, hein, Gil. Tô chegando aqui, ó. Pode estar aí na porta da casa aí, que a gente vai embora, viu? A casa do moleque. Pode sair daí, hein. Mas você não vai ficar aí? A casa nem nem é tua, rapaz. Caraca, você não tem material sem nada. Vai, eu tenho uma porta. Eu não queria pra você sair. Vai pegar, né, madeira? É, primeira casa, pô. Feita a minha, eu fiz de areia. Ai, quando o cara pega uns itenzinho, pá, e faz de pera ou de madeira ou que, pô. Mas primeiro eu faço logo de areia. Eu já tô cheio da ma... Ai, quase que eu caio. Ai, morri. Não acredito, velho. Não, não, serião. Não, serião, 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 velho. Ah, não, mano. Esqueleto. O caio do negocinho, fiquei com meia... Meu coração. Aí vi o esqueleto levou. O cara foi lá e deu um tiro em mim, velho. Ah, não. Esqueleto. Mano, tu tá com o mapa aí, velho, pra meia aí? Põe o meu irmão, tá? Tá pegando uma hora, por quê? Ia, cheio, eu tô em cima da tua casa, doido. Oh! Vai ser o que? Onde você tem? Tô doido, tô em cima da tua casa, velho. Eu não sei, mamãe. Onde é? Onde é? Nossa, tá do outro lado! Puts! Peraí, você tá aqui em cima da tua casa, velho? Meu Deus! Ô, gente, socorro. Eu quero dar esqueleto perto de mim. Ai, meu Deus! Meu Deus, eu tenho que subir tudo, velho. Não sei lá, não sei se eu perder tudo aquilo, velho. O padre eu levo aqui Vai mano! Mas não sai o esqueleto! Ah não! Ai meu deus! Ai se o esqueleto me matar Demônico Que sacanda Eu quero contar o que ele levou lá em cima Cheio de coisa Aí vem o bicho mata Eu fico muito puto também Ah não mano Tipo assim, eu pensei só naquela queda Eu ia morrer, vou morrer pra queda Fiquei com meio coração Aí vem o esqueleto e atira Ainda terminei de se mexer doido Acho que quando tu viu tu caindo Ele já ficou esperando já Vai cair Tá com raiva? Mano eu to perdido aqui Se abrir o mapa eu to no meio do nada Sacanagem foi eu por Na outra eu morri no level pra 34 Aí morri e fui pro 7 Ainda consegui ainda voltar pro 7 Aí fui e morri de novo 0 Ah mano Ah vou ter que pegar madeira de mim Tô aqui perdido já nessa merda aqui Tô com fome já Deixa eu dar uma olhadinha se tu tá perto de mim Pera que eu vou dar uma ajuda aqui Pera aí Eu tava do 3 lado Você tá me ensinando pra cá galera Da minha? É Tava em cima Aí eu tinha andando agora Tô mais perdido ainda Caraca Desse dia que eu vou colocar ela aqui em cima ou tinha? Tinha ido lá Tava meio Tava meio Tava meio Tava meio Tava perto da casa do carinha Tava meio Tava meio Tava meio ele Como é Eu tô aqui Boa Oi 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 Mãe, eu sou brasileiro, português, brasileiro, carnaval, doutor. Que doido, não acredito que eu fui, achei isso, velho. E achei uma grama aqui no meio do nada, em formato de cruz, é doido. Vai aparecer o Harry Potter. Muito bem, muito bem. Agora sim, o cara falando aí. Português é mal assombreixo, agora sim eu estou entendendo. Ai meu Deus, estou perdido aqui, velho. Eu não estou perdido. Eu não estou perdido. Tem um buraco gigante ali. Caraca, eu ainda estou na 30, bicho. Tem muito o que cavar ainda, velho. Estou fazendo pedra. Agora estou em um lugar de neve aqui, velho. Ai meu Deus. Ai meu Deus. É um bioma de neve. Miguel, você vai pegando as madeiras aí, que não sai da casa, que eu acho que nunca vou encontrar você mais não, doido. Eu vou passar aqui. Se encontrar, foi sem querer, filho. Oh, oh. Encontra nada, meu irmão. Olha, se tu for em frente, tu é o vermelho, né, Arthur? Se eu ver, sim. Oh, oh. Tu tem que andar mais de meio mapa para achar teu irmão. Se tu for em frente, tu acha ele. Meu Deus. O que é, velho? Meu mapa. Lá embaixo, tu está vendo um laguinho. Depois da... Está vindo lá com água. Mas tipo, eu estou para frente do lado, eu estou olhando... Espera aí, espera aí. Vira bem pouquinho para a esquerda, bem pouquinho para a esquerda. Sim. Pronto, aí. Se tu for em frente, tu vai sair no lago. Aí depois do lago é teu irmão já onde ele está. Aí. Tá bom. Vira um pouquinho de nada para a direita. Aí, pronto. Em frente mesmo aí. Pode em frente, tu vai sair lá onde teu irmão está. Isso. Ah, não está tão longe não. Tu está se mexendo, está tão longe não. Pode em frente. Tá bom. Aqui é o laguinho. Aqui é... Aqui é a cruz. Vai com luz aqui. Aqui é a cruz. Daqui é a popul chega lá. Aqui é a popul chega lá. Deixa o cavacão. Ai... Ficou sinto. Mas fácil agora, né? Ficou sinto. Estou sem. Já achaste teu irmão? Ficou sinto sinto. Não, eu vou ter que pegar a terra aqui para subir essa mão fora, hein? Ficou sinto. O meu Tôzinho, já está mostrando já aquele sanguezinho dele. Do nome? O nome dele? Do teu irmão, Tôzinho. Não, 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 não. Agora é porque eu estou longe, né? Mas se vocês quiserem cavar, eu tenho muito aqui, viu? Ai, achei, eu já estou vendo o nome do mundo. Já está vendo já, né? Pronto, de boa. Já, já. É, o cara sem mapa é punk, viu? Ah, agora é todo momento, esse tempo todo aí que eu perdi já, meus itens que eu... Ah, é cinco minutos só. É cinco minutos e ele some. Eu não sei nem onde eu morri, velho. Ah, não, acho que eu já achei onde eu morri. Espera aí, deixa eu ver aqui, velho. Não, não, não. Não, você não sabe, velho, é que eu vou procurar, velho. Ah, cara, é cinco minutos, vim sim. Não faz cinco minutos ainda, está lá ainda. É, eu vou procurar aqui, velho. Cadê, cadê? Vou procurar aqui, velho. Provavelmente vai ficar por aqui em volta, porque eu estou caído na montanha. É, eu acho que não faz cinco minutos ainda que tu morreu, não. Se você não achar, vou estar triste, eu peço. Não estou vendo tão nesse tom, não. Você está livre. Bom, e eu, contrai da casa, rapaz. Opa, vinte e dois já, vim. Estou na vigésima segunda camada. Oh, meu Deus, viu? O problema é eu achar, velho, acho que eu não acho. Não sei nem onde eu estou mais agora. Seguindo, eu vou matar pra lula. Fica por aí, não sai daí, não, velho. Senão aí, está bom. Ai, meu Deus, vai morrer, meu Deus. Se eu morrer, eu vou nascer perto do... 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 Hum, acho que eu estou perto, velho. É, velho, acho que eu estou perto, mano. Tá, não. Acho que eu estou, hein. Vou morrer pra cá, velho. Que, olha, é meu epileno. Que eu estava olhando. Vamos ver se eu morrer... Aqui, ó, acho que eu morri por aqui, mano. Será que vai pra cá? Ai, gente. Hum... Ah, só beijo. Se engano. Opa! Eu saí do zero. Mas agora eu não lembro se o Vitor falou 13 ou 16. Mas foi 16 que eu falou. Pegue a madeira, construí a minha casa, pegar as coisas. E aí... 16 é aqui. 16 é aqui. Ótimo. Vamos cavar agora. Bora meter... Picareta passa, hein, mano. Ah, não. Ai, tá de noite. Eu nem comecei a cimentar, velho. Tá de noite aí, é? Tá ficando, velho. A escura enchendo. Uma logo ficando pra sim tocar aí, velho. Como é que tá sem armadura, sem nada? Não, se eu morrer de novo. Caramba. Para de jogar daqui, velho. Não aguento ficar aí apegando um rodole. E na minha casa tá muito escuro. Ai, tá ficando escuro. Quero achar um lugarzinho plano para eu construir. Ninguém é, velho. Senta. Fica na minha frente, velho. Ó, senta aqui no sofá, vai. Não fica em pé, não. Fantástica! Pariu, viu? Ô, meu Deus. Vai, vai, vai. Contra um quadradinho qualquer aqui também, velho. Um, dois, três. Pronto. 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 Quasei. Eu só vou pegar um pequeno de madeira aqui. Ah, mas eu não tenho. Ai, Jesus. Quer amanhecer? Se não for. Ouça uma janela. Pronto. Eu não vou desculpa. Eu não sou doido. Eu não vou desculpa. Não estou. Vamos organizar aqui sim. Eu vou inventar. Aqui, aqui. Você quer ver esse cara anti-empresa aqui? Vamos ver o amor. Vamos ver. Uma árvore aqui. Olha, eu vou na casa aqui. Ai, ai. Eu jogo. Eu estou baixando de novo, né? Porque como eu perdi tudo do meu videogame. Deve ter o jeguerê. Mas estou baixando tudo de novo. Então assim, ele... Deletou os... Não, eu tive que tirar o HD do videogame para formatar. Aí tive que reinstalar o sistema dele para poder funcionar. O que eu fiz aqui foi coisa pesada mesmo, né? Onde? Isso aqui que eu fiz, eu acho que... Eu acho não. Você levar isso aqui para uma autorizada. Para começar a entrar com dois dias, né? A gente vai dar aquela demora. Para valorizar o serviço. Eu acho que está sendo uma parte dos presentes. Esse serviço que eu fiz o meu hoje. Não está dizendo nada aqui perto de mim. Vamos morrer. O que foi? O que foi? O que foi? O que está ouvindo mais? O que? Eu não ouvi mais nada. O que o cara está falando. O que é que está ouvindo? O que? O que o cara está falando. Porque não tem ninguém ouvindo ninguém que fala nada, porque não tem ninguém que fala nada. A idade do teu irmão Arthur? A idade do teu irmão? Sete. Sete são ninhos. E tem um outro ainda. Aqui a gente é o... Miso... Areia... Candésio... Dorito... Barrador! Ai desculpa! Entra na tua casa, entra na tua casa. Quero um negócio. Ai Mara, joga um no computador. Joga um no computador. Não tem trabalho. Estão gravando. Estou dandoção no espaço. Uou... Que violência! Meu Deus... . . . Não tem a câmera não, né? Oi! Tu não tem aquela... A facecam do PS4 não, né? Não. Por que? Porque se não ficava mais fácil pra vocês conversarem comigo, né? No caso do teu irmão. Eu tô percebendo que ele tá doido pra falar comigo. Marcos, vem cá Marcos. Marcos! Marcos! Oh doido! Marcos! Mãe, cadê o Marcos? Mãe! Cadê o Marcos? Marcos! Marcos! Tchau! 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 Triste! Um brancinha! Estou violé! Estou violmada! Tchau! Tchau! Espere! Mas querido! Luz e do que? Eu vou te dar um bar de mim Eu vou te dar um bar de mim Eu vou te dar um bar de mim E a mente ou não? Meu deus! Perde bem! Doido! Será que eu me mato? Não sei se eu me mato! O cara não é lindo! Opa! Achei! Ourinho! Nossa, doutor! Vocês estão muito bons, doutor! Acho que vão me matar aqui doido! Eita, mas o ouro tem que ter picareta de ferro! Picareta de pedra doido! Que legal! Estou na janelinha aqui na minha casa! Estou colocando na minha casa doido! Deixa eu pegar mais um pouquinho de ferro que eu já subo uma vez só! Coloquei um troço aqui! Na minha casa doido! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Olha o zumbi do meu lado! Olha o zumbi! Vai me matar! Vou nascer algum lugar aqui! Cadê tu zumbi? Vem cá! Eu sou um merda! Eu sou um merda! Que legal! Me mata! Diga o que tu quer que eu te ajudo! Se tu quer seguir algum canto e eu não to com o mapa eu digo onde tu estás! Morreu! Vai por mim morreu! Lobo! Sabe o que foi que tu me lembrou agora Arthur? O que? Aquele meme que o cara faz! São merda! Eu quero rir mas a vontade de chorar é maior! Não! Já vi as memes! Ah! Ah não mano! Eu quero mimar de novo! Olha o esqueleto de merda! Eu quero morrer no soco! Desalmado! Nossa que bicho! Puxa foda é outro! Eu vou te salvar Arthur! Tô pegando a madeira e de novo essa merda vai lá! Me derruba! Cadê eu sei? Que bom vai te salvar? Eu tô certo! É eu não preciso não! Eu tô certo! Tá certo! Tu vai morrer se vim pra cá rapaz! Pega! Pega o canção! Eu vou me virar aqui! Eu sou um jogador de problema! Me desculpa! Vai morrer! Achei você! Achei! Você tá pra levar! Tá bom mas fica aí! Essa loja tá parecendo aquele programa do SBT! O caso de família! É! Mas a tua namorece salvou! Eu tô só! Vou morrer! Já morri! O que por favor? Tá aqui pegando a madeira! Sozinho! Você pode vir para minha casa! Se você quiser! e aí eu tô com quatro coração eu acabei de reviver eu tô com galinha aqui eu sou como uma galinha eu quero fazer esse cara será que tem jeito de fazer mapa? não, mas tem tem jeito, não tem jeito de fazer mapa? tem tem que plantar cana-de-açúcar não sei quantas mil aí depois tem que fazer o papel aí depois tem que fazer a bússola aí depois tem que fazer o mapa agora quem sabe fazer mesmo é o jeito, eu não sei fazer não mas tem que ter papel de todo jeito, isso aí eu sei papel é a cara, não é? agora comida por que ainda? ele faz aqui, ele vem aqui faz isso, aí bota aqui agora vem aqui faz esse cara vou colocar o nome da minha casa como vai chamar a minha casa? vou colocar o nome da minha casa vou colocar o nome da minha casa, eu chamo tudo ah, não consigo mas uma madeira e uma pipa picareta faço uma chave beleza, acabou tem tudo que eu necessito para fazer o mapa Arthur, que eu tenho um bocado de picareta aqui de pedra pra tu, assim, pra mim não vai ser útil porque eu vou fazer Arthur precisando dar de ferro, mas pra tu vai ser útil que doido meu irmão ganhou um troféu bora, ninguém ó ele colocou uma placa e ganhou um troféu por ter colocado uma placa e morri olhando para o video game para o computador eu fui andar e me caiu no graf não, eu tava subindo aí olhando aqui para o computador fui mexer e caiu da escada e eu não vi noooosssss foi horrível, eu sei onde que eu to? onde que eu to, Jesus? ah a pior coisa desse jogo sobre vence é morrer eu vou colocar o nome da minha casa eu vou colocar o nome da minha casa põe logo o nome da tua casa bota aí eu peguei tudo aqui bardujão, mãe só perdi o level, mas o level é besteira por isso o level, a única coisa que você vai fazer o level é pra encantar coisa que praticamente quase ninguém faz isso e eu vou mas o pior é que pra zerar vai ter que encantar, né? é vai ter que fazer a madura e encantar se não, não vai cadê o cara? cadê o cara? que doido? porque eu joguei na maderação cadê o cara, velho? ele tá na casa de mineração que cara, Miguel mandando da minha casa eu vou dizer que quase que eu morria de novo morreu o bardujão era uma menina? ei doido ai velho, eu tô do lado da tua casa mano como assim? da minha? valeu olha que eu tô em cima, embaixo de mim olha pra cima meu nome deixa eu ver aqui, pegar um mapa aqui, peraí olha pra cima velho, olha só pra cima só vê meu nome pior que não apareceu não é que eu tô praticamente dentro do teu tanto chatinho, mas se eu olhar pra cima tu vai ver meu nome ai cara tô vendo, vem que mora pra cá tem coisa pra tu aqui uma sui de picareta ah, ninguém vai morar na minha casa tem mais um pouquinho de madeira aqui eu vou morar na minha casa ô Lu, como é que você entrou de novo o cachorro? vai pra fora, vai peraí, eu vou o cachorro é super poderoso ele Lu, vai doente vai doente só marca, fecha a porta da minha casa Micheal Matthew o cachorro esteja caia a porta não tem um cachorro perto de mim Jesus não acredito não ter um cachorro que posse Vem embora, que a gente tem que correr pra tu, viz. Peraí que eu tenho que descer com cuidado, pra não morrer de novo. Ai, pronto, onde tu tá aqui? Isso, pronto, cava agora pra baixo. Onde você tá? Pula pra dentro, vem pra cá. Pula pra dentro. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Deixa eu pegar aqui pra tu. Ah, então eu vou pegar uma cama e pegar uma escala de escavação, beleza? Então eu vou pegar uma cama e pegar uma escala de escavação. Cadê a escala de escavação do cara? Tais com fome, né? Tais sem comida, Arthur? Oi? Tais sem comida, né? Não tem. Sim, mas peraí que eu... Eu tirei esse carvão aqui só pra tentar fazer carvão digital aqui. Peraí que eu vou botar aqui. Olha aí, toma. Vai pegando aí. Deixa eu morar na minha casa. Arthur, eu vou te dar um presente. Preciso de comida, Jesus. Vou pegar essa cama, Toninho. Parece tudo isso, mano. Vou pegar essa cama. Tá bom, galera. Vou pegar essa cama aqui. Vou pegar a minha casa. Vou pegar outra casa desse filho da mãe, né? Grande Gabriel Monteiro. Salve, salve. Agora tu tá equipado aí. Sumiu? Peraí que eu peguei caca. Mandei cavão pra tu pra mim, Arthur. Peraí que eu vou fazer algum carvão vegetal. O que eu tava fazendo? Tu tá fazendo o quê? Oxi. Pronto. Não vai querer não cavão não? Vou mandar pra tu, pô. Ah, sim. Tem aqui. Tem aqui, né? Tem aqui não. É que eu dei um monte aí. Nossa, eu já tava... Cadê a casa de dois caras? Cadê a casa de dois caras? Cadê? É pro 60 mil. A casa de dois caras é secreto, filho da mãe. Boa, sorry. Nossa viagem. Voquinha! Voquinha! Vem! Filma, voquinha, sumiu! Do nada. Nossa, a vaca tava aqui embaixo. Foi ali pra cima. Tudo verdinho. É um Enderman essa vaca, Jesus. Ó um leque, velho. Caraca, tu tá... Tá indo zero mesmo. Só até pera tu tá pegando. Não, mas... Eu já tô com... Qualquer coisa é a tua. Se tu quiser, ó... Dá uma... Vem cá, vem cá, vem cá. Tô com coisa é bosta só. Quero não me dar nada. Tô com coisa é bosta. Qualquer coisa tu quiser, faz tua casa aqui, ó. Ali embaixo, ó. Tá bom. Aí, faz por aqui, ó. Fica perto. Agora eu tô sem comida ou sem nada. Agora eu tô sem comida ou sem nada. Agora eu tô sem comida ou sem nada. Pior que tu tá muito longe. Não ia dar comida a tu também. Minha casa é perto daquela... Daquele... Daquele coiso. Um, dois, três, quatro. Daquela escavação. Tem uma porta. Escolhe perto. Tem que ter pesa profundo. Não pesa. Pesa eu tenho aqui, ó. Não tem nenhuma comida. Só tem um carvão aqui. Quebrando aqui. Fecha. Eu tô com oito carvão, eu acho. Eu tô com oito carvão, eu acho. Oito com oito. Ah! Baixa eu tenho. Dez. Onze. Deu onze, velho. É muito bom. É muito bom. Cadê o cê? Onde é tua casa? Ei, tem algum lugar aqui, ó. Hã? Três. Cadê o cê, Arthur? Pera, hein. Tô. Nossa. Deixa eu ver tua casa. Pera aí. Cinco. 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 Seis. Seis. Ué, a tutu que tá pertinho. Aqui da minha casa. Se tu matar uma ovelha, eu tenho umas duas lãs aqui. Aí já dá pra... Pra fazer a tua cama. Beleza. Cadê a vaquinha, ó? Que eu tinha achado, viu? Nossa, tá aí. Uns três andadas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, cinco, nove, dez. Onze. Volta aqui. Todos. laten faz isso que você pode Yorker? Uma, duas. Um, dois, três, quatro, cinco, nove, dez. Onde? Dois. Seis. E minha voz morreu de dano de queda. 7 vai ficar aqui. Vou morrer se eu não tinha visto. Eu vou morrer! Nossa senhora. Eu não imagino quanto eu te esperei, Ourinho. Eu tenho um coro de velho. Que bosta um coro. Parece um damassoar. 6,7,8. Eu não tenho nada de útil, só tem muito. Dez. Tô quase acabando aqui na minha casinha, debaixo da terra. Três, quatro, cinco, seis. Sim, mas tu tá longe. Como é que eu vou dar alguma coisa? Tu tá do meu lado. Eu tô perto da escavação que você tava fazendo ali. Mas a caça não é dele. É de outro cara que vai fazer. É ali a de outro, não é minha não. Eu tô longe, eu tô no meio do mapa. Eu nem tenho mapa. Tem que ver o nome da minha casa. Também tu nasceu e morreu, né? O nome da minha casa é uma piada. Dunha. Nossa, vou ter que descer mais um pouquinho, velho. Tô muito embaixo, velho. Ah, meu pai tá escurecendo. Demora, tô fazendo uma porcaria de casa ali lá da terra. Ah, Jesus. Tá escurecendo, Arthur. Melhor você fazer a tua casa rápido. Qual é a coisa, Arthur? Se não der pra fazer a casa... Tô dormindo. Vem aqui pra minha. Vem aqui pra minha. Vem pra minha. Enquanto passar a noite aí tu vai de novo. Nada. Não tá com a caça. Não, eu vou ficar aqui com a caça minha de novo. Pode fechar o buraquinho da entrada ali que eu... Que, Arthur? Já faço uma caça de boa. Ah, eu não tenho mais cama. Aí eu vou desligar ele. Não sei se eu vou... Se eu... Se eu fico na minha casa eu fico... Aqui já tem cama, Miguel? Tem. Ih, Jesus. Não tem jeito de colocar aqui. Colocar aqui. Já tô dormindo. Não, pra quê, velho? Eu não... Eu não quero ficar parado. Ih, doido. Cadê? Tô perdido aqui na própria casa. A gente tá a entrada mais aqui, velho. Cadê? Cadê, doido, a entrada? Morre! A gente tá aqui, velho. Vou botar dessa pedra aqui, ó. Pra eu saber que é aqui. Pronto. Ah, agora eu vou descer mais um. Descer mais um aqui, velho. Tome, carão! Eu dormi como sem cama? Ele não tem cama, não, rapaz. Por que ele vai dormir? Tem uma cama na escalação. Eu não tô fazendo escalação, não, filho. Minha casa, filho. Ele tá do lado da minha casa e eu só tenho uma cama. Não tem como dormir, não. Um dia eu buguei o chão. Tá doido aí? Sabe que estamos jogando de dois? Não. Não. Nós cricamos na mesma hora, uma hora. Não dormi. Foi uma bugada. Não dormi. Não dormi. Não dormi. Não dormi. Não dormi. Não dormi. Eu só morro não. Eu não dormi. Bota na boca, velho. A gente vai quebrando esse... Ah, isso aí é pra... Tipo, lembrar que é pra valer isqueiro. É, isqueiro, né? É. Isqueiro e... Isqueiro e você faz um isqueiro e queimar? Hum, beleza. Vai ver minha craft inteira. Nossa! Fica, velho! Eu já tenho muita careta de pedra. Nós jogaram essa careta de pedra. Ô, Jesus. Vou dar isqueiro. Ô, Arthur. Oi. Teu irmão já conseguiu ficar calado cinco minutos. Não. Tя, jemiro, né? Noscou, né? Gostou. Tira... 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 Eu dei comida a tu também não? Oi? Eu te dei comida também ou não? Deu, mas ainda tem aqui pra comida Ah tá... Eu dei assim quase tudo que eu tinha né? Eu ainda estou devagarzinho, ainda estou nas minhas plantações aí de pão, de trégua ó Segura da manhã essas figaruletas aqui Guarda, guarda, guarda Guarda bloco também Gabriel Estevam... Não, não, aqui não é Luke não, aqui é Doutor Games viu Doutor do Brega aqui, eu acho que você errou o canal viu Luke é um grande amigo meu, mas... Nem é o canal dele, nem ele tá aqui não E aí... 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 O que é o nome do teu cachorro? Como que é o nome do teu cachorro? Oi Arthur Oi Como que é o nome do teu cachorro? Boomer Julio? Boomer Ah Boomer? Ah tá Deve ter um dois Boomer E o Luke Bacana Boomer 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 Ele fica Há duas escadas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete garfim attio Deu mais É quanto? Três escadas Oh tá bom Acho que ia dar pra 1, 2, 3, esqueci que tem mais ainda, meu Deus, tem esqueleto, perde um cerco, pode, 1, 2, uai, o que, e tuido, e jogo no gado da peste, o que, e mano, eu coloquei uma escada, ai que ela não apareceu o que eu tinha colocado, só que ele falou que tinha gastado uma escada, ai eu fui colocar nesse buraco, apareceu outra escada no meu inventário, nossa, não vai chover nesse buraco, quando eu entrei aqui, estava chover, durante até trovejando, eu quero estar aqui dentro, só tem duas carnes do morro amanheceu tudo né ele já amanheceu já amanheceu os bichos não morrem ainda deixa eu comer cadê minha comida eu vou fazer isso só para te avisar eu vou fazer uma aprontação dentro dessa muralha vou pegar a carne de galinha eu vou fazer um peraí tá aqui 1 1 2 3 4 vai ai mano por que só comigo isso velho acabei de sair daqui sem esqueleto não acabei de sair saí da casinha não 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 Luiz Gamer, salve, salve! Seja bem vindo aqui a nossa live aqui E só lembrando a galera que tá chegando, no caso os mais antigos, mais tarde a gente vai, talvez a gente tenha ainda Fortnite ainda hoje galera A demora é só ver se tem um probleminha, mas consegui consertar Vai morrer Vai matar os filhos, o Tyron morreu Agora, peraí, 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 aqui né, 5, 1, 2, 3, 4, 5 Então a partir daqui é meio fácil ainda, né 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Ele joga no Android? Não, não, aqui é PS4 No celular eu não joguei ele ainda não, deixa eu só ver aqui o que é que o Vitor ta falando Algum de cês, algum de cês tem mapa, porque eu quero ver Algum de cês tem mapa Pra que mapa? Pô bem Vitor Game, tranquilidade, qualquer coisa a gente tá indo na live que a gente conversa A gente tá aqui ainda em live, então tudo beleza Eu quero ver como tá a casa dele pega Procura aí Vê só, é a cantora de julho, é porque se for já fala com ele aqui no zap Se ele quiser vir até hoje ainda ou amanhã a gente já grava Fazer palio de dentes Um, dois, três É porque eu ia falar pra você baixar o mapa É Luiz Game, é porque o problema é o seguinte, graças a Deus a gente já tá com bastante jogos E assim, se fosse um jogo até diferente A gente poderia até baixar pra jogar, né Agora sim, o Minecraft Como eu já tenho ele pra PS4, aí vai ficar muita coisa, né Porque aí, num caso eu vou ter que jogar tanto no PS4 quanto no celular, né Agora caso aí a galera Que não tenha PS4 que acompanha aqui a live Caso a galera em peso disser jogar, sei lá, um hashtag Minecraft celular Com certeza a gente pode instalar Pra fazer algumas lives aí no celular pra jogar com a galera, né Só basta a galera jogar aí um hashtag Minecraft celular Aí com certeza a gente vai jogar sim e muito Samuel Trajano E aí, Samuel, salve, salve Seja bem-vindo aqui a nossa live Aí Luiz, eu já falei que o Samuel RPG joga um hashtag aí, ó Se nessa live a gente tiver, vamos dizer, bota aí um Uns, sei lá, uns 30 hashtag Uns 20 hashtag aí É, Minecraft celular Instala aí no celular e joga, né Como foi? Aí você botou aí troca inscritos Como assim? Eu não entendi esse troca inscritos, né Só um retroagente perguntou Você está no PC? Não, estou no PS4 O Minecraft pra PC a gente vai jogar sim também Mas daqui eu acho que uns dois meses Que é quando eu vou comprar o meu PC novo, né Que o meu PC está uma porcaria e não está legal não Opa, jogar aqui uma velinha, uma tocha Está escuro Vamos lá, vamos quebrar, vamos quebrar Quebrar tudo aqui, ó Não, sou próximo, sou do nordestino, mas sou de Pernambuco Dá pra jogar em servidor pelo PS4 Como assim? Jogar em servidor, no caso você é em PC Não, PS4 só joga com o PS4 É o único jogo que você pode jogar que ele é multiprataforma É o Fortnite Por exemplo, se você tiver o Fortnite No PC ou no Xbox Ou até mesmo no celular Dá pra jogar comigo aqui no PS4 Tanto que eu tenho um amigo meu Que ele tem um celular, né O S8 E ele sempre vem pra aqui pra casa Ele sempre joga com a gente e faz live Então o único videogame, o único jogo Que ele é muito plataforma No caso ele pega pra vários jogos diferentes É o Fortnite Ah não, velho Só de uma pata Não tô aguentando O Samuel trajando perguntou Tem como você jogar multiplayer? Tem sim, inclusive eu tô jogando aqui, ó Com o Arthur e o Miguel É porque você ainda não viu minha casa, né? Aqui na verdade é uma mina, né? A casa mesmo tá lá em cima Top tava a outra casa que eu tinha Mas eu perdi o save Eu tive que formatar o meu videogame Aí o outro tava muito top A outra casa Daqui a pouquinho eu vou dar uma sublinha Pra mostrar pra vocês aí Como tá lá a casa, né? Bom, Samuel Pra entrar aqui você primeiramente Tem que ter o PS4 Segundo tem que ter o Minecraft E em terceiro você tem que me adicionar na PSN Aí eu lhe coloco aqui na par E você joga com a gente Panda TG Faz tempo que tu não entra, hein, panda Caraca Tá aí sumido o homem Você que tá lá com a régua de mim, hein? Mas o cara ainda tá pra cá? Como eu acabei de falar PC Não, só joga com PC PS4 só joga com PS4 É, você só joga multi-plataformas Se for Fortnite Fortnite, se você tiver no seu PC Consegue jogar comigo no PS4 Mas o Minecraft não consegue Entendeu, Samuel? Espero que agora você tenha entendido a conversa Deixa eu só terminar esse bloquinho, galera Tirar aqui Aí eu vou subir aí pra vocês verem Como tá ficando a casa lá Inclusive vocês podem também dar opinião, gente Pra casa lá Vocês podem dizer Ah Faz um elevador Ah, faz isso Faz aquilo Não, não joga Free Fire É, Samuel Eu já falei umas três vezes Que não tem como o PC jogar Com o PS4, né? Só se for Fortnite Minecraft Sexta-feira 13 FIFA PEI Nenhum joga Porque nenhum desses jogos é multi-plataforma Daí, Vela Subi lá galera Pra vocês verem como é que tá ficando minha casinha Eu tô ligado Panda Só que eu falei aqui Você não tava aqui ainda na live O problema é o seguinte Meu videogame já faz uns 4, 5 dias Que ele tá Bastante lento Então o que aconteceu Ele deu problema Então eu tive que formatar Formatei tudo, perdi tudo Inclusive os jogos eu tô baixando novamente Entendeu? Sexta-feira 13 eu tô de novo baixando Então só vou poder jogar Quando terminar de baixar Mas provavelmente Só vou jogar amanhã Tu pegasse Não pegasse nada aqui não, foi no forno? Quem é Arthur? Não tá bom Eu não, eu não sei Não, só tô perguntando Deixa eu aproveitar e fazer um pouquinho de vidro Então galera aqui é a casa Deixa eu vir aqui pra frente pra vocês verem Ah Como que você achou nós aí Do outro lado Gente Que estranho Faltando um pedaço aqui Então galera Essa aqui é a É a minha casa Deixa eu colocar aqui Algumas tochas Eu gosto de deixar assim Bem Um tocha Eu acho bonito Essa daqui é a minha casinha Boa Boa Bom, aqui é a entrada da casa Ainda vou dar uma A largada a mais Aí toda bonitinha Aqui é um salãozinho Ali Olha o buraco Quando eu sair aqui Minha caminha Ainda tô fazendo Né As coisas A escadinha Aqui é um primeiro Andazinho Fazer aqui Tipo uma Uma varandinha Deixa isso aí Ainda vou ter que afastar mais Essa areia Nessa montanha daqui Uma galinha E por enquanto Minha casinha Tá só isso Né Quem já assistiu As outras lives Aí do Minecraft Sabe que Minha outra casa Tava top É pra mim Fazer uma casinha bonitinha Né Porque justamente Quando eu jogo Com inscrito É feito por exemplo Agora o Arthur mesmo Ele começou agora Há pouco Mas morreu E o que acontece Tá precisando disso Fazendo daquilo Então essa casinha Vou fazer Vou fazer um quarto Com algumas câmeras Para os inscritos Né Então se os inscritos Entrarem para jogar Com a gente Vai ter um lugarzinho Acolhedor Até fazer sua casinha Né Oi Samuê Fiz aí E um explosão Por enquanto Só o Minecraft Porque Como ele é um jogo Pequeno Então ele baixou Muito rápido Você está em Cal Por o que? É Samuê Eu não entendi não Se é que tu falasse Foi meio estranho Não entendi não Pô Lula Pô mano Você sabe onde fez Açadão aqui Que medo velho Doutor Sabe onde faz O sapão O sapão É Só um minutinho Que eu vou te dizer Vou só matar Essa ovelha aqui Procurar Não acha Ai Achei que eu queria Venha 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 Aê Pelo menos O ossinho Aí Calma Calma galera Aí pedra Vai embora pedra Tem que arrumar espaço Beleza Aqui Mata Calma Eu estou indo aqui Já na minha casa Aqui Não sei nem onde é Mais minha casa Puxa Eu estou na tua A minha é ali Só vê Miguel Como assim Pronto Tu quer saber Tu quer saber como é Que faz o alçapão É É O alçapão É O alçapão Tu quer saber como é que faz o alçapão É O alçapão O alçapão O alçapão Golden Freddy Você está em ligação Por qual aplicativo Não Nenhum Eu estou fazendo live diretamente do PS4 Para fazer a live do PS4 ele faz direto Mas Quando a gente pegar o nosso PC novo Ela não tem as portas Vê se Em estrutura não tem porta Aí tu vai ver lá Caraca Doibus Aqui o nosso tribo Carne cozida Bife Vocês dois estão O que vai fazer Aqui o ossinho Para a gente pegar os nossos Cachorros 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 Ah não Cansei Esquisar O que que tem um reclamo Tá aí Ele não está aguentando Ele não está conseguindo pegar as coisas De volta E correr pra cima Toda a galera que ele pega Ele está morrendo Caraca O seu mulher está achando Ah velho Tchau Tchau Alguém aí tem Facebook Rapaz Eu acho que todo mundo tem Facebook Hoje em dia Né LuizGamer10 Aí ó Vai lá Minecraft E vai lá Eu acho que eu tenho que pegar as coisas Falta aí Samwell Joga com o Luiz O Minecraft É bacana Mas ainda tem que matar É Fala 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 Estava menor. Deixa eu ver. Ah, ele vai bater em mim, eu vou cair. Não, acho que não. Mas é qualquer coisa, Luiz. Você pode instalar o emulador de Android. Ali, ali, ali. No computador e joga lá. É ali, não é mesmo? Não. Ela dá um velho. É ali, ó. Ah, pera aí. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, doido. Como está chegando lá rapidão, Luiz? Com raiva. Tá com raiva? Uh, eu preciso estar me percebindo. Ai, doido. Eu subi. Vai te avisar. Ai, doido. Ai, doido. Ai, doido. Já sai aqui. Aqui. Vai lá. Vai vir, não só. Tão merda. Então, tem que ser. Calma-se. Agora vai lá para a casa. Tessa coisa. Agora dá de novo ele. Morre. Você tá perto da nossa. Tá querendo cama, Arthur? Quer cama? Eu tenho um aqui a mais, viu? Arthur? Oi, oi, oi. Tá querendo uma cama? Eu tô doido. Vem buscar aqui na minha casa. Tô indo. Tá, tá. Eu fiquei aqui, eu tô fazendo uma moretinha aqui. Ah, tá pra lá. Tá fazendo uma portinha aqui. Eu só quero... Eu não vou... Uma nova portinha aqui. Estou com a cara que eu sou. Vou posar aí. Eu vou fazer isso. Eu não sou o senhor que eu sou. Eu não sou o senhor. 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 Tem algum bicho aqui por perto Ai ai, tô chegando Tá aqui Valeu Ih, uma bruxa esse barulho hein O doido Tá perto de mim E ai, não vai ficar aqui fora não Bebe look brega Um flecha E ai, risada das bruxas lá doido Um flecha Vou correr na minha casa Falou Tchau ai Corre né Fora Envenenado Corre negada Ai Mano, zumbi tá por ai Vai jogar em servidor de Bad Wars Não entendi o que é isso não É Baby look, eu não entendi não Não entendi o que é isso não E ai doido Valeu ai a flechinha Um aqui Doido aqui Não doido velho Eu sou muito construtor velho Sou um construtor Sou um construtor nato Oh Jesus Sou destruidor nato Viu aqui fora Sou o Bob construtor Sou o Bob construtor Só sou a esponja E ai doido Tô falando que tem uma bruxa velho Olha, 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 olha Tá atrás de mim é Parece que ela tava louco Olha isso, tá atrás de mim Mano, eles devem estar debaixo dos cês mano Olha isso Que risada marcada Tá louco Me passa com nós Não, não falta não O bichinho tá aqui Não mexe ai não Miguel Tu quer o que? Não, xê Tu quer alguma coisa Miguel? Tô feliz de tomar machacinho agora Ele quer alguma coisa Ele quer alguma coisa Miguel Ele quer alguma coisa Miguel Ah mais Não, quer também Não deu Só que eu tô machacinho na mão ali Até agora Deve ter usado quebrou Eu não entreguei fora Eu falei que você deve ter usado Eu não sei se é uma coisa assim Não sei assim Procura lá fora Deve ter jogado sem querer Eu não entreguei fora Eu não entreguei fora Eu não entreguei fora Eu tô com medo de entrar aqui dentro da minha casa Tá aqui dentro Uff não é que é nada legal Não, não deu Não, não Eu tô com medo 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 Mas eu vou Hug Que susto Ver essa galinha aqui agora Carol Olha aí galera, vamos atender aqui o telefone Não, 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 não. aqui pera aí isso cadê eu vou colocar essa terra aqui não, pera aí que eu quero ver aqui pode colocar posso pode ver colocar vou colocar aqui em cima ué, eu não dei nada o que você fez? o que você tem? o que você tem mais? deixa no bloco aqui ó pera aí eu quero fazer eu quero fazer boa só tem coisa foda preciso fazer uma chave deixa eu ver se eu tenho pedra mano, vou fazer uns parques, deixa eu descer aqui eu tenho pedra jesus por favor, onde eu vou achar pedra? pronto vai miguel começa a fazer uma escavação aí para mim, por favor toma mas eu tenho picareta eu tenho um monte eu tenho um monte lá dentro do bão onde? vou pegar, pode? eu vou pegar só três, tá? voltei saúde tudo vamos ai doido minha casa tá ficando bonita hehehe verdade tu quiser visitar aí você quer que fazer aqui dentro ou ali fora? o que? não lá fora né doido aqui dentro tá praticamente minha casa fazer plantação aqui e tá feio eu vou fazer por aqui eita da minha comida aqui ai tá feio essa porta tá valendo tudo fome taves de madeira então o 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 velho se eu não tivesse com problemas emocionais eu ia comer nutella de pobre velho agora quantos ferros seis ferros inventado comer uma coxinha ontem e Arthur contraiu uma doença estranha bicho você já ouviu falar Arthur no derrame bostal? eu eu não ontem eu tô com essa doença assarou já? não infelizmente eu ainda não estou bom do derrame bostal ainda tô mal que casinha bonito que eu tô fazendo a turma fala direto não quem tem prisão de ventre tem que comer a quitívia não tem que comer a coxinha que vem daqui da esquina velho se o cara não cagar em dez minutos eu mudo de nome melhor do que a quitívia é vai por mim eu acho que prisão de ventre ele dói muito meu velho eu fui no banheiro eu tava revirando o banheiro a minha mãe foi o que? eu digo não tô vendo se eu não caguei meu pulmão porque velho foi bronca viu eu vou tomar banho vai meu filho lava o sovaco lava o sovaco lava o sovaco lava o sovaco também toma o banho direitinho com água e sabão ainda bem lembrando que sou sovaco tem que fazer a vida da minha casa tá quero não obrigado o problema é seu o problema sempre é eu sempre sovano pra mim bota ai pra esquentar né meu filho por que isso quer dar pra mim esquentar eu tô conseguindo na casa aqui porque isso é esquentar 3 pra você, 3 pra você e 3 pra mim Tá bom Era 6 É, mas não vai usar agora mesmo? Vou usar depois Depois, mas não agora Agora é depois Agora é depois? Então não é Gostei, psicologia infantil Agora não é agora, agora é depois Depois não é agora, então não é depois Gostei, Arthur, gostei Sou teu fã, bicho Arthur não é poeseta Não, Arthur Ele se brincar Ele vai pegar o lugar de Adriano nas poesias Né? Não, pegar o lugar de Adriano aí não tem como não É porque Adriano é punk Adriano vive, bicho, o que ele fala Briga sem confusão Foi punk, velho Briga por causa de confusão Meio bom, o cara é um Poeta, velho Caraca, esse Eu acho que o Miguel deve ser godo, velho Só fala em comida, bicho Comida Comida E aí que é, né? Com telão Com telão Anão Anão é um cara bem pequenininho Da flor Anão é meu amigo Luquinhas Entrou, foi? Anão Não É o meu amigo de escola Ele é anão mesmo É? É? Eu acho que o bicho Desde criança Não, ele é muito Tipo Ele não é anão Mas é muito baixinho Pensa num menino de 13 anos Com 1,40m Ah, sim O que eu já ia dizer, velho Ai, meus pãozinhos Tá fazendo falta, hein? Daqui a pouco tem pão, viu? Se eu tô cultivando lá os coisinhas Tá crescendo a horta, viu? Que bom Daqui a pouco eu vou Eu vou Mandar pão pra vocês aí Peraí que eu vou desligar o controle dele Vai ficar só na minha tela, doido Vai ficar só na minha tela, tá ligado? Boa Tô ligado Bote fé, doido Tamo junto Ela trata o tamanho da TV Tua TV é de quantos polegadas? Nem eu sei, por favor É mais um sim de 14 já ajuda Uma Samsung bem grande Não é tão grande Essa não é grande É, deve ser o tamanho daqui 32 A minha eu acho 36 É, é mais ou menos isso, eu acho, é Agora, Punk era a outra Que eu jogava a primeira 19,5 Caraca, era pequeno, velho Tama aí no monitor do computador É, pior que é, pô Só me lembrei Só me lembrei do dia que o doutor trocou de TV Aí a esposa dele pediu pra botar a TV no quarto dela É, queria que eu passasse a grande Ó as ideias Fazendo cafézinho da manhã, tudo bonitinho Oi, agradou, deu cheiro Chamou até de bonito Ah não, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Não morri É doido Casinha bonita Que eu fiz Tô emocionado Daqui a pouco eu vou olhar essa cara Tô curioso, bicho Faz bem a hora que tu diz Casinha bonita Casinha bonita Caraca, tô curioso, velho Não tá bonita Não tá bonitinho O IPV é caro O IPTU é caro, não quero mais não Muito trabalho pra limpar Vou deixar essas portinhas abertas Porque as vezes pode ser aqueles zumbos, né Começar a me atacar do nada assim Cara, eu tô com tanta fome que eu tô mordendo a língua, bicho Eu tô com tanta fome assim não Acabei de comer Nutella Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, eu já tô bom Se eu comer Nutella, eu cago meu fígado Ou meu pulmão Já tô com furico sem freio aqui O cara ainda quer que eu coma Nutella Nutella é boa demais, Júnior Agora a primeira vez que eu comi Nutella Eu não gostei não, não vou mentir não Achei estranho Eu também, achei estranho Foi a segunda vez já Já desceu o milhãozinho Aí a terceira eu não comi não Porque eu só comi duas vezes mesmo Que é caro, velho Baguio caro, doido Foi assim também, doutor, comigo A primeira quase que não desceu Achei muito ruim A segunda foi mediana Agora na terceira foi muito bom Muito bom mesmo Porque a primeira vez eu Eu não lembro onde foi que Me deram um potinho Eu fui comer Eu, oxi Menino Os traços ali é a língua Comi o potinho Comi o potinho Aí quanto foi de outra vez Minha mulher comprou Só que eu comprei no supermercado Aí eu fiz Beleza Aí fiquei tossendo, né Senhor Jesus Que ela não goste Tomara que ela odeie Eu vou comer sozinho Eu sei que eu não gosto Mas é açúcar O gordo gosta de açúcar Amém Hoje quando eu terminei de rezar Ela Gostei não Eu digo Eita Deus é bom demais Ô Glória Baixão Tô fazendo uns parkour Tô construindo Tô fazendo parkour Ao mesmo tempo Dove Que boa Ô meu Deus Não tá colocando bloco Dove Ô caramba Tô ficando brabo Já Deixa eu não Se eu cair mais uma vez Se você cair mais uma vez Faz duas Se cair mais uma vez Eu caí Não tô dizendo a você O cara é poeta Feito Adriano Pô Você não tá acreditando No potencial do cara É um Adriano Se você tivesse uma live O cara dissesse Meu irmão A turma tá arrumando confusão Fica brigando Fica brigando E o cara dissesse Ah é briga por causa De confusão O cara é um poeta Viu Né E aí tinha outro Que eu me esqueci Ah tem muitas O Jazz evangélico também Que ele reutilizou É o Jazz evangélico Também tem Também tem esse Que eu inventei Algo de errado Não está certo Mas se é teu mesmo Ou é dele Não Eu não peguei dele não Então é teu Vamos dormir Rapaziada Eu vou deitar aí Na caprinha Todo mundo dormindo Eba Eu vou até tirar um frente Aqui velho Diamante Ah já tenho já Ah você tem Você tem tudo Tem Nutella Tem tudo Mas eu não tenho Ô doutor Eu tirei até uma foto É Com É Dialogo com ele Nutella Imagina pra quem Tu quer mandar né Pra quem será E quem será né Que eu tirei essa foto Inspirada em quem Não Não foi nem No Lucas Neto Ah foi o Gordo Neto Não Quem foi essa carniça Você É o Gordo Neto Se você não tem Neto no seu nome Mas eu tenho um Gordo no meu corpo Ai não tem Neto Ah vai ter Gordo Caraca velho Tanta alegria pra nada Dois diamantes Dois diamantes Opa Onde a fumaça A fogo É a nova Essa música Tem mais aqui E onde a fogo A lava E onde a lava A diamante E onde a fogo A XP Do doutor É Cara eu acho que eu vou afundar mais Essa minha camada Ai depois se afunda Vai dormir Tô na décima sexta Acho que eu vou afundar mais Eu vou pra décima Quinta Não Décima terceira Porque tem diamante aqui no chão Cadê eu ia fazer um trequinho aqui Rapaziada Aqui Ih deida Mas cadê Como que eu posso fazer Um duque é seis Eita Não queria tudo isso não Será que o meu forte neto já baixou? Acho que sim Pense que não Talvez quem sabe Tô quebrando pedra Com a mão Tô com uma preguiça De descer na casa E pegar picareta De descer na casa Tu tá onde? Na minha casa Buguei agora Buguei É né Então Buguei-me também Buguei Buguei Não tá bugado Minha cabeça Vá por mim Depois dessa Eu não vou pegar picareta Porque eu tô com preguiça De buscar lá em casa Tá onde? Em casa Vem o irmão Temos um Adriano aqui Um irmão do Adriano Que Se não for o pai Se não for o pai Ainda tem essa O cara tá poeta É o filho Porque É o filho É o filho É o filho É o sobrinho É o sobrinho Caraca O cara poetou Poetou Eu tenho uma dúvida Eu tenho uma dúvida Eu tenho uma dúvida Quem é mais velho Você ou a Thalita Eu acho que eu Sou praticamente Não sei se você tem O que é ofendido O que foi? Que engraçado O que é que é Que não é ofender Ninguém Rui Rui Olha o outro Rindo Rui Rui Cara Fumou as pernas Caraca Tu já Viu quanto tempo A gente tava de live Então Três horas Fora que a gente Ainda fez uma hora Antes Aquela que a gente A gente fez de uma hora que eu tive que sair pra ir ali, né? É, tô ligado. Procurar comida agora, né? Que eu tô saindo comida. Mas esses caras tem espírito de goro, velho. Só falam em comida, bicho. Não é, mano. É aqui, doido. É no jogo, né? O cara só fala em comida, velho. Um fala em comida, o outro só fica arrotando. Ei, é o Brasil que eu quero. E aí, doido. O que é que tu quer, bicho? Nada. Ih, é que ele tá fazendo aí, doido. Ai, tá com medo de se molhar? Ficou, o seu saldo. Ô, o saldo tá picotando, doutor. Ah, que bom. Ih, doido, como que a tocha não apaga a pessoa, doido? O que é que ele tá fazendo aí, doido? Ah, eu não sei. Ih, que jogado, doido. O jogo não é realista, não, velho. Ah, tá com medo de se molhar. Tudo é quadrado. Tu quer que o jogo seja real, velho? Ah, eu não sei. Oh, o velho. É. Meu irmão, as ideias do cara, bicho. O bagulho é tudo quadrado. Tá em cima desse posteiro, velho. Nem tudo, doutor. A só você mete, não, é verdade. A espada não é quadrada. Mas é feita a espadarada Ai, quer ver minha tarde? Fazendo aqui minha plantação de orégano Comida, vó Não, comida não, semente Eu não sei semente Aqui no continente mesmo Aqui é pão 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 que me põe Por que eu? 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 Uma vaca Uma vaca Meu dia de sorte Uma vaca, ela faz mu? Faz mu? Vai que mu, velho É vaca mesmo, viu? Outra vaca de Jesus Vaca de Jesus, meu Deus É uma vaca milagrosa É a vaca evangélica A cela A datada ocorre Opa 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 Tá Leve Chega Eu comecei com uma, eu arrumei só uma, toquei esse monte aí, vai plantando e fazendo, aproveita que tá chovendo, cresce rapidão. Chua não influencia não. Foi, tá tão rápido agora. Não foi sorte sua mesmo. Não foi assim, não foi. Cadê, cadê, cadê? Tegra, madeira, madeira, tudo aqui, azeite, bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui galera, como é que tá aqui esse tolute. Oh, 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 falta 6 horas ainda. Não sei não. É porque esse tempo varia com a velocidade da internet. Oba! Slime. Ah tá, então não é grande coisa não. É muita coisa sim. Eu gosto de slime. Que bom. Olha, tem um as infinita velho, tô do lado do oceano aqui, do oceano Atlântico. Que bom. Achei que era o índio, pô. Primeira filha. Que escura. E uma galinha, vai morrer. Galinha, um 5L, vai morrer. Morreu. Caraca, vai tomar. No Friday eu ainda joguei com vocês quando eu era noob ainda, não era? Não. Já cheguei com vocês sendo pro player, não cheguei não. Já sendo demoniado, já. Já era um capeta já. Um diabo. Eu sabia jogar um pouco. Mas... Mas eu ainda era um pouco ruim, que eu queria ser que... É como o Vitor Diret, se lembra? Não, você já era o diabo já. Ai, eu morro. Nunca fui, nunca serei. Caraca, tem cana de açúcar aqui perto dele. Que alegria. Vitor, se eu te falar o que eu achei aqui nas minas, tu não acredita. 3 IVA pra mim. O que? Canivete. Canivete nas 3 Marias foi? Fui aqui nas 3 Marias das minas. Interessante. O que? Porque na próxima partida de Pekeneck reduzido, eu vou pra aí. Beleza. Ele tem um jeito de se fazer a gente finita, velho. O Arthur não deve tá entendendo nada. Do que? Do que a gente tá falando Canivec, pequenete reduzido Eu não É, sexta-feira 13 É coisa de doido É Pega galinha infinita Pega galinha infinita? Água, água Só você fazer três buracos Aí coloca água nos três buracos Agora tudo a galinha, aí você fica tirando só água do meio Ela fica infinita São quantos diamantes? Quatro ou três, sei lá Um pouquinho Era dois não que você pegou? É dois? Então deve ser três Foi três, que eu peguei dois E depois achei mais um Ah, também tô com um pouquinho Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah O que foi? Que engraçado Porque eu sempre tenho muito diamante, é? Não, porque eu já sei que você tá com uns 20 diamantes aí já Né? Quase isso, tô com 18 Ah, 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 pouquinho Ah, 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 ah Como fazer água infinita? Eu te ensinei agora, Arthur Isso já sei de cabeça Arthur Oi Faz três buracos seguidos Um do lado do outro Peraí, baby Uma linha Aí você vai botar água nos três buracos Aí quando você for tirar água, tira só do meio Água infinita Não, agora eu não entendi, velho Valeu Eu tava lá, vai tentar fazer lava infinita Não faz Eu juntava um monte de lava, teve uma vez que eu juntei 16 lava, fiz um quadradão lá Eu achei que eu tava infinita, só que não tava Eu também já tentei fazer e... Ha, ha, ha Foi mal B, B, B Ah, velho Eu vou começar a morder os controles aqui, bicho Que fome, velho É, né, doutor? E agora cadê aqueles pastéis, aqueles cachorros quentes lá? Tá lá, tá aqui na esquina, é só eu buscar de novo Buscar de novo? É, mas só que se eu for, eu já tô com uma caganeira de satanás aqui já Doutor, aquele dia eu tava fazendo inveja Naquele dia eu fiquei com água na boca Ah, foi bom, então eu vou fazer de novo Me aguarde, vou fazer uma pior do que aquela Ah, me aguarde também Que daqui a pouco tá chegando o... O acampamento da minha escola lá, vou comprar um monte de coisa Tá amarrado Tá amarrado Consegui Comer coração? Uma música do cara mesmo Cara, vou comer coração, vou comer coração Ignorem a moto Não, pareceu que é ladrão aí, né, você mora no Rio de Janeiro Né Tu viu meu hospital? Ele mora perto do hospital Pior que eu moro, moro perto do hospital mesmo Ah, é Você não já me disse? Isso aqui não é barulho de ambulância, é de uns motoqueiros aí, muito amostrado Ai, saudade da minha XJ Miguelito entrou no jogo Calma, eu vou lá ver se ela tá pronta O meu medo de ir atrás da minha XJ é saber que se ela estiver pronta, eu vou fazer menos gameplay e fazer mais motovlog É por isso que eu tô com medo de ir lá ver se ela já tá pronta Ai meu Deus, querido, vai, 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 vai E acertou minha cabeça, doido Ah não, esqueleto baitou Esqueleto Uh Bom Queria dizer nada não, né, mas Por pouco eu não perco as minhas 8 diamantes Tá com medo Que medo Meio coração Tu tá andando com os diamantes Tô, que Eu achei os diamantes agora Não, meu pai Vai, pega a comida aqui Queria que eu andasse os preciosos, né Não, se você morrer me avisa que eu vou lá socorrer eles Eu não vou avisar, né, que quando eu morrer eu vou tá chorando Dezoito diamantes Indo pra vala Só um pote de Nutella pra me alegrar Se bem que ainda tem, né, Nutella aqui Não, o que me alegraria seria um Uma suíte aqui no meu quartinho Tivesse um banheirozinho aqui eu ia achar ótimo Pelo menos eu não ia ficar descendo Se é que você me entende Opa, ouro doutor, você está rico Um ouro já Tô, doutor Tô com um pouquinho mais só Novidade Então eu nem encerro 57 É, mas só que tem que ver, né Que você, logo quando começou, já foi fazer, menina Eu tava fazendo minha casinha, coisa e tal Mary, she, heri, bi E eu vou morrer agora E eu vou ficar rindo Tá lagado pra caramba Tá lagado pra caramba E tem um cuita e um zumbi Vindo atrás de mim Matei o zumbi E agora? O creep vai te matar É só matar o creeper Mata ele, creeper Mata, mata ele Não Vai creeper Como você deseja não falar laguinha, já tô Não, não tô, não Porque você comeu nutella e não me deu De noite, hein Tá de noite É de noite Não, tem dentro do baú, velho Ó o migão já falando de comida, já É, rapaz, ele... Se ele não for, meu velho, ele tá muito próximo de ser um gordinho, viu Não, se ele não for gordo, tem espírito de gordo É, é Porque fala muito comigo É os dois É os dois Ele é gordo e tem o espírito É que nem eu É que nem eu Há uns três meses atrás O doutor Agora Não, faz muitos anos Oi? Pra mim faz muitos anos Não, eu tô dizendo Eu umas três meses atrás que eu era gordo e tinha um espírito de gordo Agora eu vou sentir muita falta porque eu tô pra fazer uma redução do estômago Sério? Senti muita... vou Senti muita falta da minha barriguinha Ai, ai, ai Por que eu não fiz espada? Ai, ir lá em bonzinho Ir lá em bonitinho Tô matando ele com picareta, velho Matar com uma pedra Oi 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 Tô na caverna Você não é o Freddy Krugger pra mandar eu dormir? Entra Sai daqui Sai daqui Não me deixa preso Não me deixa lá fora Não me deixa lá fora Então entra Eu fui Eu fui entrar o maluco e fechou a porta na minha cara O teu irmão Irmão bom é esse O cara fecha a porta na minha cara O creeper vem vindo Aí ele fica no meio do caminho Vou apertando pra abrir o portão Ele tá no meio do caminho Aí não dá pra abrir Porque eu tô ficando Irmão bom é esse, rapaz Olha aí Vai dormir Vai dormir, vai Pra ver se tu parar de falar em comida Vai dormir Eu vou tirar o controle Vai tomar banho Olha agora Ai Cuidado pra creeper não te pegar aí No banho? Caraca É Agora eu fiquei bestinha com esse negócio do Minecraft, velho Tela dividida, eu não sabia não, velho Tô bestinha aqui Deixa eu ver se o creeper tá perto O creeper tá aqui perto O creeper tá aqui perto Eu vou cair a nossa raça Caraca Diamante não, viu Mais ouro Agora tá aparecendo de quilo, viu Queria que o ouro também aparecesse de quilo pra mim Quem quiser trocar no diamante eu troco Três packs de ouro por três diamantes Três packs de ouro por três diamantes Troco Quê? Beleza, quero Três packs de ouro Por três packs de diamante Não, três packs de ouro por três diamantes Ahhhh Aí até eu troco Por ouro Olha As ideias do cara, meu irmão Tem uma voz do além aí É porque só eles tem dois videogames mas só tem um fone Ou dois controles Ou dois controles Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu tenho que tirar suas mãos Ó, Vitor Eu acho que no caso Como vai jogar dividido Se botar Ah, é Fica pego os dois fones É Porque quando eu fiz live de De futebol Ficou pegando os dois fones Amoniga Falem comigo As ideias do cara, meu irmão Ouro Meu Deus Eu to indo que tem um amigo meu que foi tentar falar o mundo e ele falava FUNDEGA Quase certo, só mudou duas letras É não, só mudou uma que foi M pelo F Eu ouvi FUNDEGA Oi? Eu fui irônico Ah tá Vamos limpar agora do Davi, deu saudade do Davi E tem hora que o Doutor ta brincando e o Davi acha que é verdade É porque ele é ingênuo né É Aí ele Pensa que pensa, mas não pensa Pronto, feito eu falei com ele, ó Eu vou querer jogar Fortnite contigo, agora eu quero Que tu jogue no Xbox, pode ser ele? Pode Ô Doutor, você tem Xbox? Aí eu disse ele, não tenho não, é porque não pega um com o outro, eu quero só testar Aí lá ta certo Aí ele tinha pensado que eu tinha um Xbox né Quase é um Xbox Queria eu ter um Xbox e o meu PS4 Vou jogar com a galera Ô Doutor, quando você for vender Quando você for comprar o Xbox, você vai vender o seu Play 4? Não Negativo operante, ficar com os dois, aliás com três né Porque eu também quero comprar um Nintendo Eu quero também comprar um Nintendo Switch Só que o Nintendo Switch vai demorar muito ainda Pra eu comprar É caro? Não Dos três é o mais Eu acho que Não Ele fica no meio do caminho né O Nintendo Switch é na faixa de 1600 Acho que o Play é o mais caro né O Play 4 O Play é o mais caro O Play é do Capiruto Mas é bom demais, isso é muito Dando que o avô vem reclamando Hummm Tu quer ver teu avô ficar arretado comigo e contigo? O que? Se tu disser Vovô, eu fiz um canal no Youtube Aí tu vai ver ele bravo Você é doido, vai estudar Bixiga de Youtube Vovô, vai ficar tipo assim Ei, Totô Antes de jogar com ele, você não queria saber disso Agora só quer saber de Tutube Hehehehe O Perno não vou nem assistir o Youtube Sabe no celular dele? Aí não vem aquele primeiro Youtube lá sem atualização Que já vem no celular? Sim É aquele Então é esse Youtube que meu avô tem Bom Porque ele não assistiu Youtube Aí ele acha que é um desperdício de memória atualizar Jesus Doutor, eu vou chorar Doutor Morreu isso aí? Eu choro O Creeper Caraca Vai estar quase morrendo Ave Doutor Quer que eu vai socorrer os diamantes? Vai? Agora essa menção daqui é Nem eu Ah Doutor, eu desisto do Minecraft Sem zoeira Eu não desisto não Eu desisto Eu gosto de coisas quadradas Eu acho que morreu Do revés foi Ué, eu estou me suicidando Perder a graça Falou aí Eu vou sair Perder a graça Amanhã a gente joga Perder a vontade de jogar hoje de novo Hoje né? Porque Eu vou chorar se você me torna Eu vou chorar se você me torna Eu tô rindo ali porque tu morreu É teu jeito bicho Desculpa aí Mas Ai Doutor Ele morreu Ele morreu Doutor É o que? Esse bicho tá falando com os Creeper Drogado Pega o fone do teu irmão pra gente falar bichiga O teu irmão tá cagando E sabe o que ele tá fazendo? Prefiro que você não diga Doutor Ah sim Ele podia tá fazendo o número 3 né? Tô olhando pra casa Oxi Olha a zi que deu que ela tá jogando E vendo os irmão cagar Nossa Eu tô olhando pra cara dele Nossa Olha Perseiro Municapt Municapt Eu vou tomar cuidado O doutor, eu vou sair. Se for jogar Friday ou joga um outro jogo, me chama aí. Beleza. Não, já vou encerrar aqui a live já. Vai ver se baixar mais rápido. Fortnite? Não, vamos ver o que é. O que baixar mais rápido, a gente joga. Tô só aqui vendo porque, cara, tem muito ouro aqui onde eu tô, viu? Outra coisa não. Maior... Não, né? Eu perdi 12 diamantes que ele tem acesso já guardado num baú. Pô, maldito Cuiber, na moral. Segunda vez que isso acontece. É bronca, pega um gafanhoto. Olha, eu tô não sendo Minecraft outro jogo. Quando está lá, me chama. Ok. Falou. Pegar os pão do teu irmão, Miguel? Alô, doutor? Ah, tá. Esqueci. Doutor, Júnior. Por que que você se trafaga aí? Eu tava mandando ele pegar o teu fone. Por que tu não tá no banheiro? Tá tomando banho. Ah, ele disse que tu... Ele disse que tu tava mijando. Doutor, ele tá mijando. Cuidado, cuidado, é esqueleto. É, esqueleto aonde? E tu, tu, tira de mim, 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 cadê ele? O vídeo saiu, ele se arretou, viz. Por que ele saiu? Morreu, perdeu os 18 diamantes. Ele saiu porque ele morreu? Mas amanhã ele joga no outro. Eu tô nem assim. Quando ele morre pra algum creep, alguma coisa, que perde alguma coisa, ele fica sem graça pra jogar. Mas amanhã ele vai. Oh, louco. 18 diamantes. 18. 18. E da outra vez que ele perdeu, 48. Aí é pra chorar, velho. Ah, 18. Ele perdeu 48. 48. No outro mapa antigo, agora a gente burrou. Porque esse 48 diamantes, ele já tinha. Era só ter saído do jogo sem salvar. Aí voltava. E ele saiu salvando. Pô, a gente salvou. Não, eu salvei o jogo, aí depois foi que eu vim me lembrar. Eita, poxa, era só não ter salvo. Não. Vem cá, dá o balde. Quê? Dá o balde. Velho, eu vou fazer um balde, vou deixar um balde aqui fora. Com tudo, não vai plantar só. Eu tenho um balde aqui. Tem um balde. Sobra em mim? Tem. Faz outro. Procura madeira e faz outra aí, velho. Alice, tem 14 madeiras. Eu tenho 14 madeiras. Faz outro balde. Faz outro balde. Faz outro balde primeiro. Faz outro balde primeiro. Vai. Oh, imbecil. Bota o balde lá então, hein? Bota o balde aí. Tô bonitinho, os irmãos conversando. A primeira coisa é linda. O amor do irmão é lindo. Lindo, maravilhoso. Eu odeio, irmão. Eu odeio, irmão. Às vezes é uma merda que tu... Um técnico só. Doutor Brega. Tá jogando um pé, Brega. O show tá com... Pega as pedras. 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 Desce não É a minha caverna Nem desça Volta Eu só tô indo Eu tô agachado Agora que eu tô achando ouro As coisas Caramba, é que só a murrinha Eu também tô de ferro, mano Como que eu vou pegar também Tem que fazer medo de avassar Vai dormir, vai Vai dormir Vai pra família, vai nadar Eu tenho que pegar mais madeira Eu tô sem madeira Putz, tio Eu não tenho uma ideia disso Ah não É maravilhoso Tô até feliz com essa ideia que eu tive Ah, tem moça por perto Ah não, eu vou tirar a casa Isso é merda Isso é merda Isso é merda Não deixa dormir, velho Só quase tem moça de preto na casa Isso é bom de merda Isso é merda Isso é merda Aqui embaixo, velho Matou Já matou? Já é mesmo Então boa Vai dormir Vai dormir aí Isso também agora Pra amanhecer Não quero ficar de noite Não Vocês vão dormir agora pra amanhecer? É? É, mano Eu acho que é muito chato Não ficar de noite Tá Se você se deitar Me avisa que eu deito também Pra amanhecer Mano, peraí que eu vou pegar aqui Um pouquinho de... Eu vou iluminar Cadê poxa? Eu vou iluminar em volta Fica aí, não me engano Vai dormir agora Vamo deitar Vamo deitar Vamo deitar Tuco pegou a comida que eu tinha te dado, velho Não comeu, mano Come aí, Danilo Cadê? Eu vou pegar a areia, velho Eu tenho uma... Eu tenho uma areia, Danilo Não, agora, mano Você é muito esperto Ih, dá uma pá Pega uma pá aí pra ir pra mim aqui, velho Tô com preguiça de descer aí, macho Tô aqui na porta esperando Não, não Pega aí as duas... As pedras que tem aí, ó Pega as duas Pega as duas Aperta o triângulo Que ela vai direto Eu não tô inventando Não! Aperta o triângulo que ela vai direto Eu não tô inventando Isso Agora vem Quanto tempo que eu não jogo Minecraft Comecei a jogar... Ontem... Ah... O que eu tava vendo... Comecei a jogar Comecei a jogar naquele dia, foi? Ontem que a gente jogou junto, foi? Ah, é Ih, Arthur Hã? Comecei a jogar... Ontem foi? Com a gente? É... Não, eu não... Eu já tinha jogado já Mas se eu tinha parado faz muito tempo de jogar Ah, sim... Ah, sim... Tem um carralho... Estou sem-cólico... Ah... Estou sem-cólico... Hãi... Fiquei... Não, eu não... Fiquei... Fiquei... Vô, tudo... Mas no... Tem um carvalho naquele dia Ah, sim... Fiquei... Desde que... Eita garfo de água mesmo na frente Vamos lá galera, daqui a pouquinho a gente já vai começar a live de algum outro jogo Não sei se vai baixar primeiro o Sexta Feira 13 ou Fortnite Aqui baixar primeiro a gente faz live E vamos que vamos O pão deve assar, não dá pra assar o pão Não, pão é só você ter três trigos Aí vai lá no baú, bota naquele de comida Na parte de comida né E já faz ele, não precisa assar não, faz direto Mas não tem jeito de assar ele, né Não, não precisa assar não É só trocar o trigo pelo pão Tarta de abóbora, um alvo, um açúcar e abóbora Milão, garancia, cookies O que são biscoitos? Sopa de cogumelo, maçã dourada O cogumelo tem um bocado aí, pela montanha tem muito É, perto daqui da minha casa também tá aqui bastante Ah, é isso aí Ai, ai Tô, tá 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 Tô Tô 3 ainda E teu irmão? 4 Caraca, vocês morreram foi? É É, eu morri em algumas vezes Por quê? Que nível que cê tá? Que nível que cê tava? Eu? 19 É que cê tá minerando né, velho? Tô ganhando É, porque também eu tô pegando muito cavão né E já matei alguns slime E slime também dá um level bom Tem Eu vou começar a minerar aqui agora Tem osso? Não, Miguel Acabei de achar um lobo aqui Se ele quiser osso vai Se ele quiser osso não Acho que era que a de noite mata os queridos Só não vai morrer É Porque eu deixei um cachorro Adotar eu queria Adotar um cachorro É que ó Tá doido O que que eu já faço em mim? Ó, que não é pra cima Mano, deixa eu ver como é que você faz a escavação, velho Eu queria saber como que você faz a escavação Tu sabe como é que faz, não é? E coelho E aranha Vem pra cá que tu vê a minha como é Fecha a porta aí, Miguel Otário, peixe muita pera Se eu tenho cuidado pra descer aqui Pior que tu tá sem mapa né Sim É porque assim o bom Se tu quiser alguma coisa eu vou lá e vejo a profundidade O bom é você cavar entre a camada 10 e 16 Que aí você acha diamante O que é isso? Como que você faz um quadradão desse? Não é isso? É ó eu aqui ó Eu vou fazer esse Tá mal Deixa eu ver o que é isso 3 1 2 Se tu quiser Cavalar o teu Eu vou lá com o mapa pra Dizer a tua profundidade Olha, toma isso aqui ó Vem cá pegar um negócio aqui ó Vai te ajudar na... na... na tua... mina Ok Já tem aí... vinte e seis escadas Valeu aí Tá ligado né? Tu faz o quadradinho, vai cavando e vai botando a escada E bota a tocha também, viz Pra não vir um bicho Vai cavando lá, quando tu cavar um bocado Aí tu me chama que eu vou lá pra gente ver a profundidade Beleza Tá ligado Eu vou descarregando a longa, viu? Oi? Encadinha longa, parece que nunca acaba Essa daí é? Essa daí ainda é pequena, o longo era a outra minha Que eu cavei até a camada 1 Isso não quer ser da hora, não é? Tu tem aquela subalha de slime? Tenho Não dá pra fazer aquele... Aquele cubo de slime lá, aquele cubo verde de slime? Tô ligado, pega aí no baú Pode pegar tudinho Não, então, aí tipo, aí tu vem aqui e coloca Que nem, tu cai aqui, por exemplo Aí você coloca nos lugares, esses blocos de slime Bem baixão, quando acaba a escada aí embaixo Você coloca aí, tipo, se você ficar descendo as escadas aqui assim Aí tu já pula na hora, aí você só bota a escada pra subir É, mas eu ainda prefiro descer na escada, não vou te confiar não Se der errado, já era Nessa distância que tá aí, meu velho O que pode fazer melhor que eu, slime, é você botar água No quadrado de água É, porque qualquer quadrado, qualquer altura que você tiver Mas aí você tá caindo Se você tiver com o balde, antes de cair você jogar a água do balde Aí você bate e não morre Quem faz direto é o Victor Você tá caindo, ele joga água, aí não morre Daqui a pouco Daqui a pouco não, acho que na próxima live Eu já vou fazer já o portal pra ir pro inferno Eu já vou fazer já o portal pra ir pro inferno Eu já vou fazer já o portal pra ir pro inferno É, que tem umas pedrinhas lá no inferno que é boa pra pegar Aquela Você pega ela, aí toca fogo Não, até ela fica pegando fogo direto Eu quero fazer uma casa de fogo Infinito, lá? Infinito Eu quero fazer uma casa de fogo Não sei o que o que você tá falando Mas por que você queria madeira, ó Por que você queria madeira? Não, tá. Vamos trimir essa coisa. Tem coisa que precisa fazer e não tem madeira. Mas, vai deixar ser a madeira normal ou vai deixar a madeira coisada? Vocês dois acabam partindo a este. Não, não. Espera. Pode fazer? O que? Não, não, não. Espera que eu vou lhe balta aqui. Espera aí, menina. Agora deu errado. Diz que eu não tô aqui embaixo minerando. Vocês estão querendo dormir deu errado, hein? O que que é? Eu tô aqui, eu vou lhe iluminado. Eu não tenho nenhum bumbum. Nada, não sei perto. Ele tá dormindo boa. Eu tô quase dormindo normal. Não, não, não. Oi! Deixa eu ver aqui. Tá bom. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Vai cá carregar. Se ele for jogar. Se eu estiver jogando pra mim, eu quero ir. Toca. Eu entendi. O jeito da emoção eu fui. Sim, né? O povo tá cantado. É um creeper dele. Eu me despedi pra longe. Eu sabia que não vou nem estar perto, eu tenho que ir para me seguir. Que doido, eu vou começar uma escavação aqui de quatro velho. Cadê eu vou descer aqui? Desce meu filho. Fogo embolgado. Fogo nessa, pá. Pá, 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 aqui pá. Vamos guardar as ficareta. Tá tudo? ». -O-O-O! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Como é o nome, meu Deus do céu? Seja pela 13, a gente vai fazer hoje ainda, né? Tava muito lento, aí tive que formatar ele mesmo, né? Arranquei o HD fora, formatei no computador, instalei novamente o sistema dele, deu grau mesmo nele. Aí agora ele tá top, top. E aí? E aí? E aí? Não sei o porquê... Não, não tem nada a ver com muita coisa baixada, não. Ele tava, inclusive... Ele tá tudo de novo, né? Mas aí eu acredito que amanhã... Como ele vai ficar ligado aí a madrugada hoje... Amanhã já... E aí? E aí? Vai mais devagarzinho aí que a gente vai fazendo aí tudo de novo... Ah, o Miguel entrou... E aí? 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 Eu acabo de criar um carvão, aí tem mais atrás, velho. Não, é carvão quando você pega mesmo na profundidade. Quando aparece, meu velho, não aparece de um não, aparece de muito. Parece de bolo. Daqui a pouco eu vou parar, velho. Já também daqui. Daqui a oito minutos eu vou acabar aqui a live. Daqui a oito minutos dá pra gente fazer muita coisa já. Daqui a oito minutinho, dá pra ver a tracomeração do autor já. Não dá um burro. Dá pra ver o escadrinho. Uai? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai dormir, peraí, rapidão. Vou me deitar agora pra amanhecer pra gente ir. Eu tô... Eu conheci... Mano... Deixa eu ver se acabou já aqui nos livros. Acabou. Mais um pouquinho. Oxi! Que presente eu ganhei aqui, viu? O que? Um cacoaque aqui no chão. O que? Um pato. Que eu chamo cacoaque. Deixa eu ver aqui... Eu vou pegar um lobinho pra mim, viu? Um lobinho aqui, eu vou pegar ele pra mim. Vou ter que procurar esqueleto. Pior que eu só tenho osso. Tô quase acabando. Tô quase acabando. Tô quase acabando. Eu quero fazer aqui. É só agora. Bora! Vem cachorrinho. Entra. Entra aí. Espera aí, viu? Fica aí. Fica aí, bebê. Cadê? Onde é a tua casa? O que é? Eu tô colocando aqui em cima. Tô colocando aqui em cima. Tá ligado que tem um botão que você bota pra fechar a porta quando entrar, né? É. Agora eu não gosto muito de botar... Ó, ó, ó. Esses aqui de trás já tá pronto, ó. Tá ligado? Se tu colher eles, aí tu já coloca aí do lado. Deixa eu descer. Pera aí. Pera aí, que vai ficar. Pera aí, que vai ficar. Pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Não desce não, desce não. Desce não. Ele já tá até subindo. Ele já tá subindo de volta. Desce não. Caraca, velho. Que doido. Porra, meu level todinho, velho. Desceu com tudo. Pera aí, louco. É porque minha escada é maior, tá ligado? Eu desço com tudo, aí depois eu volto pra escada. Aí não deu tempo. Pera aí, que eu já cheguei aqui já. Caraca, velho. O pior que meu mapa tá lá, velho. Perder esse mapa, apesar que eu já tenho a minha fundura, né? Já tô de boa, né? Aí, peguei tudinho. Pegou já, hein? Tu tá na 41, vcs. Fala o seguinte, ó. Joga pra mim aí a escada. Não, sobe, sobe, sobe. Tá bom. Sobe. Joga a escada pra mim. Pode fazer a escada e vela. Novela eu tenho aqui. Pode jogar a escada aí que eu vou fazer pra tu aqui. Pera aí. Já na fundura, já pra tu, já. Não, tá caindo aí. Pegou? Deixa eu ver aqui. Pegou, pronto. Tem algum bicho por aí, vcs. Não, uma aranha, cara. Não sei aonde. Vou pelo barulho. Nossa, não é porque eu ouvi um barulho de... Uma aranha, galera. Tá debaixo da casa aqui. Tem um buraco debaixo da casa. Tem a casa em cima de uma montainha. Tem uma... Buraco. Quer ver? Tá aqui, dois. Não, tá aqui não. Ah, achei. Tá aqui, ó. Vem cá, infeliz. Vou botar o teu fono. Merda. Ah, ela na taca quando tá de dia, né? Só tá se você bater nela. Ih, doido. Ah, ela tá bom. Não tem mim. Ih, ó. Vou fazer uma arca agora. Tem que pegar mais areia que não tá dando certo. Se você tiver, eu vou até salvar no pendrive. Se der bronca novo eu não perco, velho. Um grafito, velho. Um grafito, velho. O que é isso? Como assim? Tu pensou que tava fundo, não foi o teu? Hã? Tu pensou que tua caverna tava funda, né? Eu já tenho a caverna deste bastante. Fundo tá agora, meu véi. Se tu for ver lá como tá... Eu acho que tu não vai me ver no final da escada. Eu vou optar tu na camada 10. Que aí tu vai achar mais fácil as coisas. Deixa eu voltar aqui. E é bom tu na 10 porque se acontecer da gente se encontrar... Como eu tô na 16, aí não encontra um com o outro, tá ligado? Aí pode cavar com força. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, cinco, oito, nove... E eu finelo já aqui. Não, depois é 15. T 15. Hã? 15. 15 e aqui hein. 15. 16... 18... 19, 80, 80... 18, acumulado... Que isso mano, eu to perdendo, eu to ficando com fome mais rapidão dele, se ficar correndo a fuma aumenta mais rápido, eu nem corro, eu só ando, ah mas também é porque a gente ta no difícil, possa ser isso também, você vovam no difícil? Difícil, ai sim mano, ta hardcore lógico, não é porque o jogo é quadradão que a gente vai ter medo dele, então se ta no hard, então comida desce, tem que ter, senão ta ferrado, to ouvindo uma ovelha aqui, vai morrer agora, faz barulhinho não, ta chamando a atenção, vamos andar um pouquinho em volta aqui, vamos ver o que que tem, pronto, prontinho já, a fundura agora é só cavar por lado, hum hum, mas eu não faço por isso, meu irmão que fundura, ta aguentando hum, essa casa aqui vai ficar twittermon dela né, é, pronto, ai quando tu fizer ela, qualquer coisa tu quiser, tu faz 4 camas, entende, porque vai que alguém apareça, ai, já tem cama a mais, hum, tem que terminar esses vidros aqui em cima da minha minha casinha, mas eu vou acabar mesmo aqui por hoje, tu quer vidro, lá, lá tem vidro, tu quer vidro, hum, eu vou buscar vidro, hum, não vou, não vou esquentar, eu não to esquentando aqui já, não, não porque eu tenho muito vidro lá, eu tenho mais de um pack de vidro, o que é isso? como assim? tem até muito e eu to com 4 ai peitinho alto só vou esperar mesmo o botão né velho, vocês acham que o botão o botão fazer 2 vamos dar um rato agora com esse botão cheguei totó vou ter que fazer um negócio de água aqui velho botar água aqui no meio eu tenho que fazer o balde to sem balde então é isso ai galera, então essa ai foi a partida de hoje né foi bem grande né, bem comprida vamos dizer assim né que infelizmente eu mais uma vez vou falar com vocês eu tive que formatar o videogame né realmente tirei o HD mesmo não foi só reiniciar, eu tive que formatar mesmo e perdi tudo, ai to baixando todos os jogos de novo e é isso ai né hoje não vai ter mais live amanhecer vou ter que acordar cedo da manhã né pra fazer uma mudança da minha cunhada e amanhã vai ter muita live, muita, muita mesmo com certeza amanhã pelo menos os principais jogos já terão baixados e vamos que vamos né eita olha, dorme ai que eu esqueci de levar o slime pra tu dorme ai que eu esqueci de levar o slime dorme ai que eu vou levar pra tu o slime pra encerrar aqui a live e é isso ai galera e só lembrando né se você ainda não é inscrito no canal já sabe se inscreve, curta e compartilha daquele joinha o famoso tapa no dedão e deixem na descrição os jogos que você quer que eu jogue porque o seu feedback é muito mas muitíssimo importante beleza galera eu sou o Doutor Games e juntos somos mais fortes fiquem com Deus e fui